Então, bem-vindo a todas e a todos. O webinar Como Reconstruir um Transporte Coletivo Melhor é uma atividade do Grupo de Benchmarking Qualiônibus, coordenado pelo WR Brasil, que reúne cidades e empresas operadoras de ônibus, bem como parceiros estratégicos, para avançar na melhoria do transporte coletivo com foco no cliente. Eu sou o Guilherme Petzl, coordenador de mobilidade urbana do WR, e vou estar fazendo a condução do webinar como um todo, como mestre de cerimônias. Eu convido, então, a todos, enquanto a gente aguarda a entrada dos demais participantes, a interagir conosco através da ferramenta Mente, que é uma ferramenta de interação online. Vocês devem estar vendo agora na tela. Basta, então, acessar o www.mente.com. Eu convido vocês a acessarem através do celular, para poderem ver também os resultados ao mesmo tempo. E inserir o código da sala, que é 894077, ou através do QR Code. Então, responda as perguntas e acompanhe os resultados em tempo real na nossa apresentação aqui na tela. Então, a gente vai fazendo esse exercício um pouco para entender onde cada um está e de onde é o perfil da nossa audiência, e também um pouco de exercício de futurologia do que vai ser o cenário da mobilidade urbana após essa pandemia, e como o que deve ser priorizado. Então, se vocês puderem, por favor. Vamos ver, então. A gente já tem 63 participantes, a grande maioria está conectando com a gente pela residência e do escritório quase 20%. Eu tenho que inserir o meu ali. Então, sobre o local da conexão. A gente tem muitas pessoas de Porto Alegre, São Paulo, Belo Horizonte, vejo Florianópolis, Goiânia, e vamos ver, considerando o transporte coletivo, você acredita que em dezembro de 2020 a demanda será, então, o número girando ao redor de 60% do que era antes. E a última, quais são as ações que devem ser priorizadas para reconstruir a mobilidade urbana após a pandemia? Grande destaque para infraestrutura. Mobilidade ativa também, ciclovia crescendo. Para quem se juntou conosco agora, só bem-vindos ao webinar de como reconstruir um transporte coletivo conosco. Enquanto a gente espera que mais pessoas ingressem, a gente está fazendo essa atividade inicial com o Mente. E eu convido vocês a interagir conosco nessa votação através, acessando o www.mente.com, inserindo o código da nossa sala, que vai aparecer na tela de vocês em breve. Então, a gente tem aí o código 894077 ou pelo QR Code. Vamos dar mais alguns minutinhos para que vocês interajam com a gente. Vamos ver, então, quais são os nossos novos resultados antes de fechar e, de fato, da início ao nosso webinar. 85% então conectando da residência, a gente já está quase em 150 pessoas participando. E 15% do escritório de trabalho. As cidades... Bom, Porto Alegre, não muita surpresa. E Florianópolis, São Paulo, Rio de Janeiro, é bem dinâmico. Goiânia também bastante destaque. E a demanda do transporte coletivo continua ali ao redor dos 60%. Esse é o cenário de alguns webinars que a gente vem acompanhando sobre o tema. O 60% após é o cenário pessimista que várias cidades estão adotando. Algumas estão considerando que depois da pandemia vai ser ao redor de 90%, mas trabalhando também com a possibilidade de ser 60% no pessimista. Então, digamos que todo mundo conservador por aqui. Ou a maioria, pelo menos. E sobre as ações que devem ser priorizadas, infraestrutura, mobilidade ativa, ciclovias... É, bastante destaque aí, bicicletas, calçadas crescendo, higiene, de fato. Enfim, espero... Vamos encerrar, então, a votação aqui do Mente. E, de fato, dá início ao nosso webinar. Então, muito obrigado a todos que participaram aqui conosco. Eu espero que os resultados desse exercício ajudem a balizar ou nortear um pouco das nossas discussões que a gente vai estar fazendo no nosso webinar. E aos que acabam de ingressar, eu desejo novamente boas-vindas ao webinar Como Reconstruir um Transporte Coletivo Melhor. Então, dando início aos trabalhos, as cidades estão na linha de frente do enfrentamento da pandemia do Covid-19. E o transporte coletivo urbano emerge como um dos grandes desafios para os gestores urbanos. Então, os secretários de mobilidade urbana de cidades brasileiras e especialistas em transporte estão reunidos neste webinar para trocar experiências e discutir os desafios para o transporte coletivo gerados em função da pandemia. E como desenhar um futuro melhor para a mobilidade urbana no país. Como eu tinha comentado antes, o webinar é uma atividade do grupo de benchmarking Qualiônibus, que é coordenado pelo WR Brasil e que reúne cidades, empresas operadoras, bem como parceiros estratégicos para avançar na melhoria do transporte coletivo com foco no cliente. Algumas instruções gerais, então. Esse encontro está sendo realizado no formato webinar, em que apenas os painelistas terão seus microfones e vídeos ativados. E a plateia poderá interagir ao longo de toda a apresentação, usando o chat, o key and way, ali, de perguntas e respostas, ou contatando diretamente os organizadores. Mais instruções vão ser dadas no início de cada uma das sessões. Também aproveito para avisar que o webinar está sendo gravado. A nossa agenda do dia, ela está dividida em dois principais blocos, então. O primeiro deles, a gente vai ter uma breve apresentação sobre o grupo de benchmarking Qualiônibus, que vai ser seguida de uma roda de conversas sobre os impactos e o cenário pós-COVID-19 nas cidades brasileiras. A gente vai ter um intervalo e, no segundo bloco, vai ser apresentado um novo modelo de concessão do transporte coletivo, que a cidade de São José dos Campos está idealizando. Então, dando início às apresentações, eu convido a gerente de mobilidade urbana do WR Brasil, Cristina Albuquerque, para apresentar um pouco mais sobre o grupo de benchmarking Qualiônibus. Cristina. Olá, boa tarde a todos. Muito prazer estar aqui com todos vocês. Só queria dar os números, que eu acho que nem todo mundo está tendo acesso, nós já estamos com 277 pessoas conectadas, então, muito obrigada a todos que estão aí conectados para participar com a gente hoje. A ideia é apresentar muito rapidamente para os que não conhecem o nosso grupo e depois passar para a parte mais interessante do dia, que é a nossa mesa de debate. Guilherme, pode passar, por favor. Então, só, acho que a maior parte das pessoas já nos conhecem, mas apresentando também muito brevemente o WRI. O WRI é um instituto de pesquisa com presença global em mais de 50 países, que trabalha para transformar grandes ações, grandes ideias em ações nas cidades. Passando para o grupo de benchmarking propriamente dito já, o grupo de benchmarking, ele faz parte do programa Qualiônibus, Qualiônibus, que é um programa desenvolvido com apoio financeiro da FIDEX Corporation, que tem aí algumas ferramentas para ajudar as cidades nessa qualificação dos sistemas de ônibus para atrair os clientes e tornar a mobilidade mais sustentável. O grupo de benchmarking, especificamente, hoje, ele é composto por 16 cidades ou representantes do poder público ou das empresas privadas. Depois a gente vai mostrar a lista para vocês. Além do WRI como coordenador, a gente tem o prazer de ter três instituições referência da área de mobilidade como instituições facilitadoras do grupo de benchmarking, que é o NTDP Brasil, a NTU e a RFGV, através do Centro de Estudos de Regulação de Infraestrutura. A gente tem o apoio institucional da Secretaria de Mobilidade Urbana, que agora virou uma diretoria do Ministério do Desenvolvimento Regional, da Frente Nacional de Prefeitos. Nos sistemas de transporte dessas cidades, a gente transporta diariamente, transportava, agora a gente tem novos números aí que a gente tem que ver como é que vai ficar, 450 milhões de passageiros por mês. Uma das atividades dentro do grupo que a gente apoia as cidades é a aplicação de pesquisas de satisfação padronizadas, que a gente aplicou mais de 25 vezes, e temos hoje uma base de dados de pesquisa de satisfação com mais de 35 mil pessoas respondendo sobre a sua satisfação no sistema de transporte coletivo nas cidades. Aqui, como eu comentei, é só para as pessoas saberem quem faz parte do grupo. A gente tem aqui a lista das 16 cidades participantes ou representantes das cidades. E é só muito basicamente para vocês saberem que essa é uma das atividades. Normalmente, a gente tem reuniões presenciais duas vezes por ano com os membros do grupo, com os participantes do grupo. Devido à atual circunstância, a gente está fazendo essa atividade online e tivemos a ideia de abrir um webinar para ter a participação de mais pessoas. Então, muito obrigada a todos pela disponibilidade e interesse no assunto. Quem tiver mais interesse e ficou interessado dentro do grupo de benchmarking das atividades do Coalhones, pode mandar um e-mail que a gente fica em contato para tirar dúvidas e ver como participar em mais detalhes do grupo. Passando, então, para a parte mais interessante da nossa tarde, que é as mesas redondas que a gente vai ter, como reconstruir um transporte coletivo melhor. A nossa primeira mesa, ela vai ser composta, é uma roda de conversa, composta por três blocos de perguntas, sendo o primeiro dele discutir um pouco os principais desafios e lições aprendidas que a gente está tendo com essa pandemia, um segundo bloco de financiamento do transporte coletivo, e um terceiro bloco de reconstruir uma mobilidade melhor após esse momento de pandemia. Como o Guilherme já comentou, as perguntas da plateia podem ser feitas através do chat e a gente vai agrupar as perguntas para passar para os nossos painelistas no final da mesa, da roda de conversa. Nessa primeira parte da mesa redonda, a gente tem o prazer de ter com a gente o Benjamin Kennedy Machado da Costa, que é o presidente da Companhia Metropolitana de Transporte Coletivo de Goiânia, que é formado em Engenharia Civil pela Universidade Bandeirante de São Paulo, a atual Universidade Evangélica, trabalha na CMTC desde 2005, onde já foi assessor de planejamento, coordenador de projetos do BRT Norte Sul, diretor técnico e atualmente presidente da companhia. Obrigada, Kennedy, pela presença. Temos também o Luiz Alberto Saboia, que é o secretário-executivo da Secretaria de Conservação e Serviços Públicos de Fortaleza. Além disso, ele é coordenador do Grupo de Ações de Imediato em Transporte e Trânsito da Prefeitura de Fortaleza, que engloba ações como as políticas cicloviárias, carros elétricos, transporte público, entre outras. Além disso, o Saboia é líder do Programa de Segurança Viária e parceria de cidades sustentáveis com a Bloomberg Philanthropies, com a Vital Strategy, com a Organização Mundial da Saúde. Antes disso, ele atuou na iniciativa... Antes de fazer parte da Prefeitura de Fortaleza, ele atuou na iniciativa público-privada, especialmente na Agência Reguladora do Estado. É graduado em Administração de Empresas, tem especialidade técnica em tecnologia de informação, método em planejamento e avaliação política pública pela Universidade Federal do Ceará, e tem curso de segurança viária pela Universidade John Hopkins, com Harvard Kennedy School, e na Agência de Mobilidade de Singapura. Temos também a Richelle Cabral, que é engenheira civil pela Universidade de Minas Gerais, com mestrado em transportes pela COPPE no Rio de Janeiro, atualmente diretora de mobilidade urbana da FETransport, que é a Federação das Empresas de Transporte Público do Estado do Rio de Janeiro. Além disso, a Richelle é vice-presidente da UITP América Latina e membro da Comissão de Ônibus da UITP. A UITP é a União Internacional de Transporte Público. Nosso último painelista desse primeiro painel, mas não menos importante, é o Rodrigo Tortoriello, que é especialista em mobilidade urbana e mobilidade ativa, pós-graduado com MBA em Engenharia de Transportes pela Universidade Federal do Rio de Janeiro, tem formação em gestão pública pelo CLP em São Paulo, com módulo internacional na Kennedy School em Harvard. Atualmente, ele é secretário extraordinário de mobilidade urbana de Porto Alegre e presidente do Fórum Nacional de Secretários e Dirigentes de Mobilidade Urbana da NTP, Associação Nacional de Transportes Públicos, que já está no segundo mandato como presidente. De 2013 a 2019, o Rodrigo foi secretário em Juiz de Fora, antes de vir para Porto Alegre, e antes disso, de 2002 a 2012, ele fez parte da equipe da Sinergia e Projetos no Rio de Janeiro. Muito obrigada a vocês por estarem aqui com a gente hoje. Vamos dar início, então, à nossa primeira rodada de conversa, nesse primeiro bloco, falando um pouco das cenárias atual e lições aprendidas. Começando, convidando, então, primeiro a Richelle, para conversar com a gente um pouco, em que ponto, Richelle, na tua percepção, a gente está na crise e como é que está a situação no Rio de Janeiro agora. Boa tarde a todos. É um prazer estar aqui com vocês. Já vi que já tem mais de 300 pessoas assistindo, bastante gente. Bem, o momento é muito complicado, né? A gente, historicamente, já vinha vivendo um momento de crise no transporte urbano por ônibus no Brasil. Desde 2014, 2015, a demanda já vinha caindo, por uma série de fatores, por questões econômicas que o país vem sentindo, veio passando nos últimos anos e, principalmente, por questões de competição, como o transporte por aplicativo, que cresceu demais nos últimos anos, assim como a nova maneira com que as pessoas querem se deslocar, enfim. E a pandemia, eu acredito que veio exatamente acabar de, a gente brinca, né? Que acabou de botar pá de cal num problema que já estava muito complexo. O Rio de Janeiro passou por uma série de medidas de contenção sanitária, agora, no momento da pandemia. Foram proibidas ligações de linhas intermunicipais. No primeiro momento, as linhas do interior até a região metropolitana e, posteriormente, foi aumentando esses limites, né? E até que se chegou a proibição de todas as ligações de todos os municípios da região metropolitana com a capital. Então, fazendo com que apenas serviço essencial fosse feito pelos eixos ferroviários e, no caso da região de Niterói e São Gonçalo, pela Barcas. Então, tivemos mais de 40% de todas as empresas paradas e 60% das linhas. Então, foram as linhas que deixaram de operar nesse momento com uma retomada possível para os próximos dias. Pode passar, Silvio. Então, mostrando como é que ficou a demanda da região metropolitana do Rio de Janeiro. 70% O município do Rio teve uma redução de 70% do número de passageiros. Esse acompanhamento nós estamos fazendo desde meados de março, quando iniciou, principalmente, as quarentenas, né? Em alguns momentos, uma iniciativa de lockdown. No Rio de Janeiro não teve um lockdown oficial, mas em alguns bairros, sim, em algumas restrições, de fato de que o transporte só poderia, em alguns momentos, ser serviço essencial e não para a população como um todo. O intermunicipal, que teve uma restrição muito maior, chegou à queda de 82%. E a região metropolitana como um todo, juntando todos os outros municípios, em 73%. E, claro, que a oferta não reduz da mesma proporção. Então, se você já tinha ligações deficitárias, nesse momento as empresas continuam trabalhando com bastante deficiência financeira. E aí eu acho que no segundo bloco a gente vai ter uma oportunidade muito grande de falar de financiamento, né? Que se antes já era uma demanda muito forte do setor, uma demanda para que o passageiro voltasse, retomasse, pudesse voltar a andar de transporte público coletivo, nesse momento ela é mais do que necessária, né? Eu não acredito mais no transporte sem a gente mudar o modelo de financiamento, mas é isso a gente fala mais na frente. E aí nós fizemos uma pesquisa, uma pequena pesquisa rápida com as empresas no Rio de Janeiro para saber o que mudou. Nós fizemos isso em abril, mais, já tem um mês, né? 25% das empresas e aí do Estado todo pararam, tiveram a sua paralisação total, e 75% com operação com restrição. Nesse momento as empresas criaram comitês de crise e principalmente fizeram organizações para saber como se reinventar, principalmente na questão da higienização, e aí se tinha uma discussão, se conseguiria fazer a cada viagem e somente nos pontos terminais. Isso foi evoluindo ao longo e a gente foi aprendendo. Houve também afastamento de colaboradores que pertenciam ao grupo de risco, então quase 90% dos colaboradores foram afastados, que tinham, que faziam parte desse grupo. E aí a questão de não estar com a oferta toda na rua nesse momento foi bom, porque de fato teve uma redução. A gente tinha uma preocupação muito grande de entender qual foi a demanda que continuou no sistema, né? Dado que a gente teve uma redução muito drástica e a gente queria entender se era apenas o passageiro do Vale Transporte ou se era o passageiro eventual que estava reduzindo e a gente no primeiro momento imaginou que o eventual fosse um número muito menor, mas o fato é que no Rio de Janeiro, pela até capilaridade do uso do cartão, ficou em meio a meio. Essa era uma tentativa nossa de entender o passageiro que está ainda continuando trabalhando no serviço essencial neste momento. Perguntamos também como é que estava funcionando essa higienização, a maioria das empresas fazendo a cada, 30% fazendo mandatoriamente em cada viagem, principalmente aquelas que conseguem parar em pontos terminais maiores, não no meio da rua, mas em pontos maiores. E a maioria aumentou a higienização dentro da garagem, fazendo com que criamos protocolos e guias para que as empresas também, elas criaram seus próprios guias e protocolos de limpeza e higienização. E também tivemos a preocupação que as empresas distribuíssem os EPIs e aí máscara, álcool em gel, para que os nossos motoristas e condutores estivessem bem equipados, caso necessitassem de fazer a higienização ao longo do caminho. Obrigada, Cristiane. Obrigada. Bom, passando então para Porto Alegre, Rodrigo. E aqui, como é que tem sido, quais têm sido os principais desafios do momento para Porto Alegre? E também te ouvir um pouco para a gente ver quais medidas adotadas até o momento que você pensa que podem se tornar perenes aí na nossa mobilidade daqui para frente. Estou falando com o microfone mudo aqui, não adiantava, né, gente? Boa tarde a todos, obrigado aí pela oportunidade. Aos colegas de mesa também aí, boa tarde, muitos aqui bastante conhecidos e amigos de muito tempo. Bom, falando um pouquinho sobre a questão da demanda e da oferta, hoje nós estamos transportando cerca de 300 mil passageiros dia e o normal aqui em Porto Alegre é na ordem de 820, 830 mil passageiros dia. Então, nós estamos com uma demanda que é 36% da demanda tradicional, antes da pandemia, e reduzimos a oferta para em torno de 41%, 40%, 41%. Esse trabalho foi sendo feito ao longo do tempo, aproximando a oferta da demanda verificada. Levamos um tempo até conseguir fazer isso de forma metódica e ter isso praticamente todos os dias, uma reprogramação de linhas, mas só para ter uma ideia da dimensão do trabalho que está sendo feito, então nós já mudamos mais de 10 mil horários de ônibus aqui em Porto Alegre. Isso é feito diariamente por um grupo de técnicos da prefeitura e um grupo de técnicos dos operadores, onde a gente bate esses números e tenta adequar. Então, isso aí foi um baque muito grande, inicialmente, a redução da demanda, para um sistema, como a Richelle mesmo falou um pouco antes, um sistema que já vinha carecendo de recursos para poder se manter. Esse momento da pandemia aconteceu exatamente dia 13 de março, foi uma sexta-feira, a gente estava tendo a reunião do CONPU, do Conselho Municipal de Transportes, para votar a nova tarifa que entraria em vigor na segunda-feira, dia 16. E aí, com isso, foi tudo suspenso, enfim, não teve aumento. Além da questão da pandemia, a gente também ainda está com a tarifa desatualizada. Mas eu acho que esse problema do transporte coletivo, de demanda, de oferta, só veio trazer à tona, ou deixar mais ainda aparente, a questão de que não dá mais para continuar com o modelo de transporte baseado somente na tarifa. Não tem mais como a gente trabalhar nesse investimento em transporte público no Brasil, ou operar transporte público no Brasil, seja a prefeitura, os órgãos gestores ou os operadores privados, sem que a gente tenha algum tipo de financiamento externo, não necessariamente somente dinheiro público, mas alguma receita que não seja unicamente a tarifa do transporte coletivo. Nós estamos aqui fazendo várias medidas no intuito de melhorar a qualidade da infraestrutura. Então, a gente já tinha um programa de faixas exclusivas, que é uma maneira rápida da gente dar prioridade ao transporte coletivo. E nessa semana, a semana passada, a gente entregou nove quilômetros de faixa exclusiva para Porto Alegre. Esses nove quilômetros, só para dar uma ideia, eles representam 56% aproximadamente do que levou 39 anos para ser feito. a gente tinha 17 quilômetros de prioridade e agora a gente está só em faixa exclusiva. Nós temos corredores também. Então, eu estou excluindo os corredores dessa conta aqui, só para ser bem justo. Então, da questão da faixa exclusiva, que era mais simples de implantação e mais rápida, nós tínhamos 17 quilômetros e na semana passada entregamos nove quilômetros. A nossa meta é entregar 22 quilômetros até o fim do ano e a gente está avançando rapidamente nisso. aumentando a velocidade. E aqui, um dado interessante, quando me perguntaram esses dias, mas vai implantar agora a faixa exclusiva no momento que a demanda está caindo, o ônibus está vazio, vocês estão falando que o sistema está quebrado? Nós fizemos uma análise da velocidade média do transporte coletivo antes da pandemia e durante a pandemia. Antes da pandemia, a velocidade média mal batia 21 quilômetros por hora, considerando as 24 horas de operação, 18, 19 horas de operação que a gente tem ao longo do dia. E ao longo da pandemia, nos dias mais críticos, ali nos meados de março, essa velocidade subiu para quase 28 quilômetros por hora de toda a rede. Não estou considerando só a faixa exclusiva. nas faixas exclusivas, a gente está conseguindo 25, 24, dependendo da faixa exclusiva, mas um bom resultado aqui é 25, 24 quilômetros por hora. Então, o que a gente está usando de argumento é que como se a cidade fosse uma grande faixa exclusiva durante a pandemia. A gente tirou o congestionamento e conseguiu, com menos frota, fazer o atendimento. Essa faixa exclusiva que está aparecendo na tela agora, da Avenida Mauá, ela mostra que a gente conseguiu aproveitar, está faltando ainda o desenho da faixa azul na imagem da direita, onde já está com a faixa exclusiva. Foi uma reorganização de espaço. No mesmo lugar que a gente tinha duas áreas dedicadas a estacionamento e três faixas de envolvimento, a gente redistribuiu o espaço, deixou uma faixa de ciclovia bidirecional, uma faixa de estacionamento, quatro faixas de circulação, sendo três para veículos e a faixa exclusiva à direita para o transporte público. Ou seja, é o mesmo lugar, só que com o uso mais racional do espaço público. E um projeto que muita gente, inicialmente, falou assim, ah, mas na Mauá não vai ter condição, porque ali já é um tubuto, ali já não tem condição de fazer faixa exclusiva. E a nossa equipe, brilhantemente, trouxe uma solução e nós conseguimos fazer essa implantação com bastante apoio e já está operando de forma muito boa aqui esses dias. Então, falando agora também, aproveitando a imagem, falando um pouquinho das ciclovias, nós temos, foram entregues agora essa semana, mais quatro quilômetros de ciclovia e durante o governo Marquesan, aqui nós já temos dez quilômetros de entrega de ciclovia, de infraestrutura para ciclistas. isso representa 20% de aumento com o que tinha antes em 2000 e ao final de 2016, antes do ciclovia Marquesan e eu fico muito satisfeito de dizer que os últimos, no último ano de maio de 2019 a maio de 2020 agora, que é o período que eu tenho a felicidade de trabalhar aqui, nós entregamos dez quilômetros de faixa, nós entregamos sete quilômetros dos dez que foram entretenido o governo do Marquesan. Eu acho que para ser também, para não tomar muito tempo aqui, avançar muito na exposição, como parte para frente, o que a gente precisa? Nós precisamos de pensar no novo modelo de financiamento, porque com a demanda caindo, como as próprias previsões que as pessoas estão fazendo, 60, a gente está trabalhando entre 60 e 80% de retomada até o fim do ano, varia mês a mês, mas o limite é 80%. A demanda caindo. Com a capacidade dos veículos limitada pelas questões de saúde, a gente tem que reduzir a ocupação dos veículos, isso gera mais custo, mas nós teremos mais custo para o sistema, nós teremos uma tarifa maior, uma tarifa maior a gente vai perder mais passageiros de novo, e entra naquele ciclo, a gente só agrava o ciclo vicioso, perverso que a gente tem, onde cada dia que a gente aumenta a tarifa, menos passageiros andam no sistema. Precisamos melhorar muito a nossa forma de pagamento, facilitar muito para o cidadão, nós temos um modelo muito arcaico de pagamento das tarifas, somente para aquele cartão MyFair, um cartãozinho de transporte público. é muito pouco, nós temos que avançar para o cartão sem contato, poucas cidades possíveis fazer, nós temos que avançar para o carring code, nós temos que avançar, enfim, qualquer tipo de coisa, se o cara quer fazer o pagamento, a gente tem que aceitar, até eu brinquei outro dia no evento, até que se desse um saco de arroz para a gente, a gente tinha que aceitar como pagamento, nós estamos em busca de passageiro e não criando restrições para que ele possa acessar o transporte coletivo. E por último, aproveitar a questão dessa mudança de comportamento, a mudança de comportamento tem sido muito rápida, ao contrário das guerras que a gente teve lá na Primeira, Segunda Guerra, onde as infraestruturas foram danificadas e aí teve esse tempo para reconstruir e esse tempo as pessoas se adaptaram durante a reconstrução, no nosso caso, a reconstrução está sendo a recomendação, a alteração da nossa cultura, a readaptação a essa nova cultura está sendo em tempo real. Então, nós precisamos fazer essa adaptação em tempo real também do nosso lado. E o que é isso? É pensar a integração modal, como é que a gente opera em conjunto com o táxi, como é que o ônibus opera junto com o táxi. Não são dois sistemas públicos que estão passando dificuldade? O custo do transporte coletivo por quilômetro aqui em Porto Alegre gira da ordem de R$ 8,00 e pouco. E do táxi, R$ 2,50. Será que eles não podem ocupar um espaço que hoje não é ocupado, que é fazer o transporte de algumas áreas alimentando os corredores na hora de baixa demanda? Será que a gente não pode avançar para micro-ônibus, como Goiânia já tem um sistema interessante, o Citibus 2.0? Como é que ele pode ser agora integrado de forma, com a mesma tarifa do ônibus, ser uma coisa única, a gente parar de pensar em coisas estanques, diversos modos estanques e ter um modo único e que todos eles falam a mesma língua, aceitam o mesmo meio de pagamento e permite que o cidadão escolha o que é mais fácil e mais rápido para ele para se deslocar sem precisar usar o seu automóvel. Essa é a lógica que a gente está adotando aqui e Cris, vai me policiando no tempo aí, por favor. Se eu tiver... Eu ia te pedir agora para a gente passar para a próxima... Mas você pode finalizar o raciocínio, só no meio. Então, tá. Então, nesse sentido, a ideia é que a gente possa aproveitar tudo o que está disponível e aproveitar a tendência das pessoas a aceitar mudanças nesse momento para que a gente possa realmente fazer essa alteração de lógica do nosso sistema de transporte. do Brasil. Obrigado. E desculpa se eu falei demais. Obrigada, Rodrigo. Eu sou uma palavra para todos os participantes. Quem está vendo as câmeras pequenas, quem te recebeu algumas mensagens, tem uma barra que é possível deslocar que aumenta as câmeras dos panelistas e diminui a tela do lado. Então, quem quiser ajustar isso, fique à vontade. E outro, Rodrigo, se você tiver o como, também algumas pessoas reclamaram do seu áudio com muito barulho de fundo. Para a sua próxima intervenção, se tiver como diminuir o barulho de fundo, seria bom também. Poxa, aqui eu estou em um lugar aberto e tem um carro de som aqui perto da rua. Então, desculpa aí, gente. A Secretaria de Cultura está fazendo um evento aqui próximo. Obrigada. Bom, passando então para o Kennedy. Kennedy, queria também ouvir um pouquinho de você, como é que estão os principais desafios aí em Goiânia, como vocês estão conseguindo superar esse momento de crise aí na cidade de vocês. Boa tarde a todos. É um prazer participar de uma mesa de debate tão qualificada quanto esta. Só para contextualizar um pouco o transporte coletivo aqui de Goiânia e da região metropolitana. desde 1999 foi criada a região metropolitana de transporte coletivo que tem Goiânia e mais 17 cidades que fazem parte da região metropolitana de transporte coletivo. Então, são 18 cidades ao todo. Essas 18 cidades passaram a competência para a gestão do transporte coletivo para a CMTC através da lei estadual também. Então, a CMTC é o órgão gestor do transporte coletivo dessas 18 cidades da região metropolitana. Em 2007 foi feito um processo licitatório onde foram concedidas toda essa rede metropolitana de transporte coletivo. Em 2008 os atuais contratos foram assinados com quatro concessionárias privadas e uma concessionária pública que é a empresa Metrobus que opera o eixo em Anguera e depois foi assinado só em 2011 com a empresa pública. Então, o transporte coletivo de Goiânia basicamente é feito por cinco empresas sendo quatro privadas e uma empresa pública. Todo o trabalho feito em 2006 e 2007 para a elaboração do processo licitatório de concessão do transporte coletivo ele já estabeleceu já um crescimento ao longo de todos os anos do contrato com o crescimento da demanda. Então, nós tínhamos uma previsão da demanda que em 2008 na assinatura dos contratos era de aproximadamente 228 milhões de validações ano. Hoje, em 2020 nós teríamos tivesse tido esse acréscimo todo que estava esperado que estava projetado dentro do processo licitatório nós estaríamos hoje entre 270 e 275 milhões de validações por ano aqui no sistema de transporte coletivo. No entanto, em 2012 nós tivemos 232 milhões de validações e de 2012 para cá nós vemos caindo ano a ano e forte, muito forte a queda da demanda aqui da região metropolitana. Em 2019 nós tivemos 142 milhões de validações. Então, olha só a diferença, praticamente 40% só em relação ao que nós tínhamos previsto lá em 2007 o processo estatual para o cenário de 2019 e o 2020 com a vinda da pandemia aí piorou bastante, aí foi lá para baixo. No dia 12 de março agora de 2020 o governo estadual ele convocou todas as empresas e o órgão progestor para fazer uma tarefa de combate ao coronavírus aqui na região metropolitana. Então, ele já estabeleceu que a limpeza com mais rigor deveria ser feita nas garagens e também nos terminais de integração. No dia 19 de março o governo fez um decreto e praticamente teve um lockdown aqui na região metropolitana, somente atividades essenciais poderiam funcionar. Então, a nossa demanda que já estava caindo e já vinha caindo desde 2012 caindo drasticamente nós chegamos a ter uma redução de 85% em relação a 2019 assim que o governo estadual fez o decreto do lockdown. Então, no dia 19 do dia 20 de março a nossa demanda que era 500 por volta de 532 mil validações diárias caíram para 75 76 mil validações diárias. Então, essa queda foi drástica. No dia 26 de março nós já começamos a provocar o governo estadual para verificar o que poderia ser feito em relação ao transporte coletivo porque as empresas já, hoje, Goiânia como grande maioria da cidade do Brasil todo o custo do transporte coletivo ele é colocado no valor da tarifa no valor público que o usuário paga na tarifa então nós não temos aqui praticamente subsídio algum quer seja dos governos municipais ou do governo estadual então o usuário pagante é quem realmente sustenta o transporte coletivo Goiânia nós, diferente de Porto Alegre Goiânia nós temos um sistema tronco alimentado mas todo esse sistema tronco alimentado nós temos os terminais de integração então nós temos 21 terminais de integração e nós temos 286 linhas dessas 286 linhas 257 linhas obrigatoriamente ou elas nascem em um terminal de integração ou elas passam por um terminal de integração e como eu estava falando a demanda caiu 85% nós procuramos fazer uma um mínimo de adequação da oferta em relação a demanda a queda nós fizemos uma redução da oferta em torno de 14% já no dia 23 de março nós tivemos uma receptividade muito ruim por parte de defensoria pública ministério público e imprensa e começou o absurdo que as empresas sempre ganharam muito dinheiro e agora porque nessa época da pandemia se vai reduzir a oferta nós queríamos que mantivesse a mesma oferta o ministério público e a defensoria pública entrou com um processo contra o órgão gestor e contra as concessionárias do transporte coletivo nós conseguimos uma audiência com o governador do estado mostramos a situação o governo estadual propôs ajudar o sistema de transporte no entanto uma semana depois dessa conversa ele reduziu colocou a obrigatoriedade de se transportar apenas passageiros sentados nos leitos do transporte coletivo então a oferta que já estava bem acima da demanda com a redução de 14% quando colocou somente passageiros sentados e considerando que 257 linhas operam nos terminais de integração nós começamos a ter um grande problema nos terminais de integração começamos a ter uma curva de pessoas no terminal porque nós passamos então a transportar somente pessoas sentadas os nossos veículos convencionais hoje é 32 pessoas sentadas nos nossos veículos convencionais nos articulados entre 49 e 52 passageiros sentados e nos biarticulados entre 53 e 62 passageiros sentados então nós tivemos uma discrepância muito grande e desde então nós estamos enfrentando um grande problema técnico operacional financeiro e também econômico aqui na região metropolitana porque as empresas hoje praticamente não conseguem nem fazer a manutenção mais adequada dos veículos que alteram o transporte coletivo nós temos essa redução de 14% ainda continua essa redução de 14% o Ministério Público e a Defensoria Pública pede que seja colocado 100% da frota mas nós temos aqui aproximadamente 390 motoristas que são do grupo de risco esses motoristas eles estão afastados porque pertencem ao grupo de risco então não tem nem como fazer essa substituição agora nesse momento de crise e a crise econômica financeira está muito grande o governo estadual como eu falei antes estava predisposto a ajudar o sistema essa ajuda não foi viabilizada exceto para a empresa pública que a Metrobus é uma empresa do estado de Goiás então o governo estadual está pagando salários o abastecimento e também a a a manutenção dos veículos da empresa pública as quatro empresas privadas a crise está muito grande entre as empresas privadas nós temos uma cooperativa de transporte que opera uma região aqui da região metropolitana opera algumas linhas a cooperativa já desde março ela não faz repasse algum para os seus cooperados nós estamos enfrentando hoje até uma resistência dos cooperados em continuar a operação do sistema então hoje aqui em Goiânia eu não sei o resto do país mas está realmente um caos porque a empresa pública ela opera o eixo metrobús que é o maior eixo aqui da atual da região metropolitana que é o eixo Ayanguera aqui é um BRT como aí em Porto Alegre e Curitiba praticamente foram os três primeiros BRTs do mundo os primeiros corredores exclusivos a serem plantados Curitiba Goiânia e Porto Alegre então essa empresa pública opera e como essa empresa ela opera 100% da frota e a discrepância o equilíbrio do sistema fica muito ruim porque não adianta eu ter um eixo operando e as linhas alimentadoras que eu não consigo fazer esse atendimento correto então hoje aqui nós estamos ainda buscando uma solução para esse problema hoje para você mudar fazer uma modelagem completa do sistema para a crise da pandemia eu diria para você está praticamente impossível de solucionar esse caos que nós já estamos hoje implantado em Goiânia nós já pedimos ao governo estadual para revogar essa obrigatoriedade de transportar somente passageiros sentados nos nossos veículos porque nós entendemos que quando o passageiro ele fica 40 minutos uma hora no terminal de integração é muito pior do que se nós tivéssemos 50% da nossa capacidade do veículo preenchida eles teriam essa viagem muito mais rápida ele ficaria mais 30 20 30 mil dentro do nosso veículo que já estaria já na sua casa ou no seu trabalho já longe dessa aglomeração no entanto ele ainda espera 30, 40 uma hora no terminal de integração para conseguir embarcar hoje nós estamos tendo um grande problema em virtude da nossa modelagem para o alimentar e os terminais de integração agora nós estamos fazendo vários estudos para fazer grandes propostas para pós-pandemia deixa a gente parar aqui que eu acho que a gente mora no terceiro bloco que é as nossas medidas pós-pandemia para a gente finalizar esse nosso primeiro bloco que a gente já está passando aí do nosso tempo muito obrigada aqui a gente passando então Saboia para você entender um pouquinho como é que está a situação em Fortaleza para a gente ter tempo de ter as discussões dos outros dois blocos e depois passar para as nossas perguntas também da plateia a gente conseguiu botar ali as imagens só dos dados se você quiser comentar em cima de Fortaleza obrigado boa tarde boa tarde a todos obrigado pelo convite WRI Cristina boa tarde aos palestrantes e às pessoas que estão assistindo aqui eu acho que é mais ou menos o mesmo em todas as cidades no caso de Fortaleza mas de forma geral antes de comentar essa crise específica nas falas todas aqui a gente viu um lugar comum o transporte público vinha perdendo passageiros e vinha perdendo passageiros ao longo dos últimos anos as causas disso são muito discutidas perdeu muito passageiro para moto perdeu passageiro em outro momento para as plataformas digitais mas o fato é que algo não estava a zona de conforto há muito tempo tinha acabado e o transporte público precisava se reinventar Fortaleza nós fizemos de tudo nos últimos seis anos saímos de zero para 100 quilômetros de faixas exclusivas construímos duas linhas de BRTs implantamos progressivamente frota com ar-condicionado implantamos o bilhete único com integração que funciona em qualquer viagem independente de quantidade por até duas horas implantamos aplicativos de rastreamento e de previsibilidade para o usuário implantamos recentemente tiramos o dinheiro do ônibus tudo isso para tentar criar mais eficiência econômica melhorar a condição de qualidade do atendimento no entanto nós já vimos perdendo passageiro então essa é uma reflexão que fica com a pandemia essa crise ela escancarou de vez esse gráfico mostra que Fortaleza que nós estamos aqui vou pegar agora a gente está aqui transportando hoje ontem 30% da nossa demanda típica isso porque nós entramos em uma fase agora de reabertura das atividades econômicas Fortaleza acho que vocês sabem é uma das cidades que teve um pico muito grave aqui nós estamos aí com mais de no estado do Ceará com mais de 50 mil casos é claro que isso é muito evidenciado pela quantidade de testes e até ontem Ceará testava mais em números absolutos do que São Paulo e a gente tem aí 3.500 mortes no estado do Ceará dos quais 60% em Fortaleza então realmente o caso muito grave aqui mas nós atingimos um platô e começamos uma descendente aí no atendimento primário que nos nos permitiu começar agora a fazer uma fase de transição para a retomada das atividades econômicas então observem que durante aqui o isolamento a gente ficou aqui na casa dos 20% da demanda típica ou seja uma queda de 80% e agora subiu para 30% então isso agudizou completamente o sistema a gente tanto quanto Goiânia tanto quanto Rio a gente está trabalhando num momento de absoluta crise e eu acho que isso quando você começa a comparar isso aqui é um gráfico que mostra o tráfico geral essa curva aqui mostra essa curva típica aqui no zero e aí você mostra a redução do tráfico geral durante o período do isolamento social que em Fortaleza começou em 19 de março então nós chegamos a ter uma queda aqui próxima a 60% e atualmente está em 39% 38% quando a gente compara a queda no transporte público que foi de 80% aproximadamente a queda no tráfico geral que foi na média de 50% durante o período de isolamento e a queda no transporte cicloviário que foi de 38% a gente começa a perceber que as pessoas empiricamente por uma questão óbvia entendem que o risco de se contaminar no transporte público é alto é mais alto do que nos outros modais eu odeio dizer isso mas tem que ser franco nós precisamos encontrar uma forma de superar isso a crise é muito grave nós estamos fazendo aqui o que todos vocês estão fazendo cada ciclo de viagem é feito de higienização essa higienização é feita pela empresa de transporte de limpeza urbana da cidade de Fortaleza eu consigo monitorar aqui em Fortaleza eu cruzo os dados da saúde com os dados do bilhete único e eu sei quantos passageiros andaram no transporte público em que linhas em que momentos estavam no período de infeccioso de transmitir o vírus consigo saber quais foram as pessoas que passaram no validador após uma pessoa que eventualmente estava tinha testado positivo e a partir daí fazer um um rastreamento dessas pessoas mas tudo isso me leva a uma situação nos leva a uma situação basicamente o seguinte nós vínhamos no momento de progressivamente de crise progressiva no transporte público em que o transporte público precisava se reinventar a partir de uma série de ações do poder público também chega essa crise agora e agudiza de uma forma completamente talvez até incontrolável nesse momento com quedas de demanda da ordem de 80% e a pergunta já que o primeiro tópico aqui era desafios e lições aprendidas eu acho que os desafios é realmente reconstruir um transporte público em outras bases e possivelmente eu não vou comentar agora mas isso leva a questão da equação de financiamento do transporte público e em relação a lições aprendidas eu acho que tem coisas alguns tópicos que a gente pode realçar aqui por exemplo em Fortaleza nós agora no período de retomada das atividades econômicas nós propusemos e foi adotado a desconcentração dos picos das jornadas de trabalho então que hoje a construção civil e a indústria começam às sete horas o setor de serviço começa às oito o setor público começa às nove e o comércio começa às dez a gente consegue desconcentrar o pico isso dá mais eficiência econômica para a operação e ao mesmo tempo reduz aí o potencial de transmissão do vírus é bem possível que isso fique como um legado pós pandemia e é desejável que fique essa desconcentração atrás ganhos não somente para o transporte público mas os engarrafamentos da cidade como um todo eu acredito que lições aprendidas seriam como que a gente pode agora num momento de absoluta crise de absoluta necessidade e daí surgem oportunidades alavancar pautas que em condições normais eram muito difíceis de alavancar como exemplo essa aqui da diluição do pico das atividades econômicas e a questão do financiamento que a gente vai discutir no segundo bloco mas fechando aqui a minha fala diria que de forma geral Fortaleza está com um cenário parecido com as demais cidades desafios imensos em relação ao transporte público porque ao mesmo tempo que é fundamental para uma cidade pensando em condições normais de temperatura e pressão nesse momento de pandemia é um vetor de contaminação muito grande que nós precisamos mitigar com medidas do tipo sanitização definir limites de lotação oferta sempre superior à demanda então é um momento muito delicado acho que essa construção ninguém tem aqui ainda a resposta certa e acabada nós todos estamos aprendendo experiências mundo afora mas eu diria como síntese que o transporte público precisa se repensar eu nem diria em Fortaleza ou em Porto Alegre ou no Rio no Brasil como um todo na América Latina como um todo quiçá no mundo como um todo porque se você for no metrô de Roma no metrô de Londres no metrô de Medellín no metrô de São Paulo no horário de pico você vai ver níveis de serviço tal como o transporte público no Brasil onde você tem seis pessoas por metro quadrado o que tipo de transporte público é esse e como é que nós nos queixamos quando esse transporte público começa a perder competitividade claro que isso leva para a questão do financiamento mas eu acho que como grande pano de fundo e essa é uma crise e das crises que são forjadas novas realidades a questão é qual é o transporte público que nós queremos criar a partir de agora como é que nós vamos criar como é que nós vamos financiar para que ele realmente seja uma opção competitiva em relação aos outros modais para a população eu acho que essa questão já vinha como pano de fundo ao longo dos últimos seis sete anos e a pandemia simplesmente agudiza e torna ela a mostra para todos nós mas aí eu deixaria as reflexões sobre financiamento para o segundo bloco Obrigada Saboia por questões de tempo aqui eu acho que a gente já está está muito boa a nossa conversa mas a gente já está passando bastante do tempo eu vou dar uma combinada na verdade com perguntas um pouco mais focadas entre o bloco dois e três para a gente não perder o tempo de pergunta da plateia também então eu vou mudar também aqui um pouquinho o roteiro que a gente tinha planejado mas para a gente conseguir ter as perguntas do pessoal que já tem bastante perguntas chegando aí para a gente então dando uma combinada nessa questão de financiamento mas também pensando na mobilidade pós pandemia eu ia começar pedindo então para o Rodrigo comentar um pouco de como que esses projetos que Porto Alegre já estava planejando que eram bem focados na questão de novas maneiras de financiamento para o transporte coletivo podem ajudar e como que eles seriam fundamentais para esse momento e como que isso vai impactar a nossa mobilidade aí para frente para a gente ter sistemas mais sustentáveis nas nossas cidades se a gente puder também por mais que a pergunta seja longa tentar focar um pouquinho em ser mais breve nas respostas para não perder o tempo das perguntas da plateia obrigado Rodrigo bom eu já apresentei aqui tive a oportunidade de estar com vocês aqui no Paliônibus apresentando as nossas propostas aqui de Porto Alegre receitas extratarifárias bom nós trabalhamos com o conceito de pedágio urbano o tarifa de congestionamento que é mais adequado que o pedágio urbano nós trabalhamos com o conceito da remuneração vinda dos aplicativos através de uma tarifa de uso do sistema viário cobrada por quilômetro Fortaleza tem alguma coisa similar a isso São Paulo também já tem nós trabalhamos também com uma proposta aqui nós temos uma taxa de gerenciamento não faz sentido cobrar do cidadão que anda de ônibus taxa de gerenciamento do transporte então a gente está zerando essa taxa de 3% e uma coisa que era mais agressiva é que era a taxa de mobilidade é a taxa de mobilidade urbana que seria cobrado de cada empregado registrado com carteira assinada nas empresas isso daria um passe livre para o cidadão com carteira assinada e aí o que a gente conta na moda falar de achatar a curva você distribui a receita do transporte coletivo para outras pessoas que não pagam porque hoje quem ganha mais de 3 salários mínimos não paga não pede vale transporte porque não vale a pena ficar do desconto então a gente diminuiria o valor do vale de 240 mais ou menos aproximadamente aqui para 116 se não fossem aprovadas as outras medidas e se todas fossem aprovadas para 86 e com isso mas cobraria de mais gente então você cobra menos de mais gente teria um recurso bastante significativo de ingresso no sistema de transporte e com isso se tudo fosse aprovado a nossa tarifa sairia de 4,70 para 2 reais no próximo ano e isso acabaria por atrair mais passageiros e mais passageiros reduz a tarifa enfim aí a gente entra sai do círculo perverso que a gente tem e entra no círculo positivo de melhoria e de aumento de mais atratividade do sistema de transporte Obrigada Rodrigo Bom, passando então Richelle para você de novo queria te ouvir um pouquinho também na visão de vocês aí no Rio e na visão dos operadores também como que vocês estão vendo essas questões de maior nível de conforto digamos assim maior distanciamento que a gente vai ter nos sistemas daqui para frente como é que a gente vai conseguir equalizar essas questões de ocupação dos veículos e tudo mais com a operação do nosso sistema de transporte que tem a ver com financiamento e o novo modelo de mobilidade que a gente vai ter daqui para frente A gente contabiliza desde o início da pandemia quase 800 milhões de prejuízo nas empresas da região metropolitana do Rio de Janeiro e nesse momento de retomada se impõe a questão dos passageiros apenas sentados tem alguns paradigmas que eu acho que a gente precisa combater nesse momento e talvez alguns preconceitos que estão se colocando de que o transporte público é um vetor muito forte da pandemia então a gente teve em algum momento aqui o Ministério Público entrando para derrubar o decreto de liberação do comércio de um prefeito e que o problema não era o comércio o problema não era as pessoas se aglomerarem nas lojas não era esse o motivo mas o motivo é que as pessoas para chegarem ao comércio precisariam utilizar o transporte público e que de fato somente o transporte público o fato da pessoa usar o transporte público ela seria contaminada e hoje a gente tem então com essa retomada vamos fazer enfim tem que é uma obrigação legal de atender a oferta apenas com passageiros sentados que de certa forma uma pessoa do lado da outra sentada talvez tivesse mais problema do que você deixar pessoas em pé e se distribuírem melhor no ônibus claro que a gente não pode pensar mais como o Sabóia disse 6 passageiros por metro quadrado nesse momento é impossível pensar nisso até em questões de níveis de serviço que a gente vai ter que pensar para atrair esse passageiro de volta se é 60 70 o fato é que eu acho que aí a unanimidade é que a demanda não voltará aos patamares que nós tínhamos no dezembro de 19 e que já vinha como a gente já veio falando também que já vinha caindo e já não se sustentar e aí o financiamento ele é muito importante porque como que você conversa com empresas privadas no Brasil 99% das empresas de ônibus são privadas poucas exceções como que você convence empresas privadas que precisam necessitam prestar um serviço tão essencial a trabalharem com prejuízo o tempo todo isso não se sustenta então como é que se sustenta então se a gente já vinha também há sete anos discutindo financiamento nesse momento mais do que nunca falar do barateamento da tarifa é uma condição sine qua non para esse passageiro voltar a gente está vivendo aí as predições porque eu falo que é um monte de bola de cristal porque a gente de fato não sabe o que vai acontecer mas a verdade é haverá um número de desemprego gigante a gente já vinha com um patamar de desemprego muito grande no Brasil e agora vai ser intensificado mais ainda pessoas desempregadas com renda reduzida e aí o fato é que as pessoas não vão conseguir se deslocar pelo preço pela tarifa então além de eu ter que fazer uma oferta superior à demanda e ter que custear essa operação o fato da tarifa a gente tem muita preocupação a tarifa de 2021 quando você colocar lá o IPK para calcular essa tarifa essa tarifa vai ser altíssima e como é que se sustenta sem esse financiamento então são as duas coisas o financiamento para poder deixar o sistema em pé e aí não criar aquele ciclo vicioso de que sem renovação sem o financiamento eu não tenho renovação de frota eu tenho envelhecimento da frota eu tenho qualidade pior eu afugento mais passageiro e eu entro num ciclo vicioso que nós todos aqui conhecemos de cor salteado e que a gente não consegue quebrar e aí num momento em que você conversa você vê os Estados Unidos financiando dando bilhões para o setor de transporte público a Inglaterra mesmo países da América Latina no Brasil é um jogo de empurra se o problema é federal se o problema é estadual se o problema é municipal o fato é que o problema existe e precisa ser discutido entidades nossas como a associação a NTU junto com a Frente Nacional de Prefeitos a frente o grupo de secretários que o Tortariello está junto e é presidente o tempo todo buscando alguma fonte de financiamento alguma maneira de se trazer e a gente não consegue quebrar esse paradigma de quão necessário é o transporte que essas verbas venham para que seja que não é para a empresa é para que o serviço essencial possa continuar no Rio de Janeiro a gente acredita que dessas empresas que estão paralisadas grande parte delas não conseguem retomar porque o fato delas estarem paralisadas durante a pandemia elas paralisaram inclusive o pagamento de dívidas o pagamento de fornecedores e aí como é que você bota essa roda para girar de novo se você não tem nenhum aporte nenhum capital de giro inicial então eu acho que são discussões de que a gente não pode mais fugir só que a gente não consegue convencer o pessoal lá de cima de como é necessário é isso Obrigada Michelle Bom Saboia vamos voltar para você agora então queria te ouvir um pouquinho também já que você falou que é um problema de todas as cidades como a gente está vendo a situação é comum como que Fortaleza também está se planejando para essa retomada como voltar e também ouvir um pouquinho de você como que outros modos como transportes ativos podem ter um papel fundamental aí nessa nossa retomada do sistema de mobilidade para vocês continuarem tendo acesso à cidade Você está no mudo Saboia Desculpa Antes disso eu vi aqui várias perguntas que foram feitas super interessantes aí dos ouvintes infelizmente não vai dar para responder mas de forma geral aqui só para pontuar nós implantamos aqui a questão do escalonamento de horários foi uma pergunta que me foi feita o critério é diálogo não existe um critério científico dizer o transporte a construção civil começa às sete horas o comércio às nove o serviço às oito é diálogo e olhar as especificidades de cada setor aqui foi um processo muito exaustivo de diálogo a gente está num teste até agora a gente teve o consenso do comércio do CDL com o diretor dos lotistas da federação de indústria da construção civil e vamos testar mas eu diria que isso é basicamente consenso diálogo me perguntaram aqui também rapidamente sobre a questão do cruzamento dos dados das pessoas que testam positivo com o transporte público e eu posso responder depois no particular essa pergunta porque demoraria um pouco em relação ao financiamento eu vou falar agora como Luiz Alberto não como prefeitura de Fortaleza eu acho que na minha cabeça existe uma hipótese que eu acho que é muito na linha do que já falaram aqui transporte público vai perder demanda ele já vinha perdendo essa queda vai se acentuar agora pelo menos no pós-pandemia eu parto do cenário de que sejamos otimistas teremos uma vacina mas para essa vacina chegar na ponta no posto de saúde da periferia de Fortaleza isso vai demorar sejamos otimistas ainda até ano que vem primeiro semestre quem sabe até lá as pessoas por uma questão natural qualquer pessoa vai entender que está no ônibus com mais gente com nível de votação maior é mais arriscado então essas pessoas tendem a migrar quanto? não sei 1%? 50%? 10%? não sei não sei mas um X% vai mudar vai migrar pelo menos nessa fase até superação da pandemia com a vacina e vai migrar para quê? para aquilo que ele acha intuitivamente que é mais seguro e aí sobra a caminhada mas a caminhada não se viabiliza para distâncias maiores e aí sobra muitos transportes individuais motorizados carro e moto e bicicleta quando eu falo carro e moto sim é uma opção que do ponto de vista epidemiológico de contaminação pode ser considerada mas estou falando de um cenário de gravíssima crise econômica que se avizinha e que as pessoas terão sim que economizar que racionalizar seus custos então talvez a bicicleta possa ser um grande aliado eu não digo competir com o transporte público não é aliado a forma o arranjo eu não sei ainda tem uma hipótese aqui mas para dar capilaridade para fazer a última milha para permitir que o transporte público se racionalize a quilometragem seja mais eficiente se concentre mais nas troncais enfim eu acho que a bicicleta pode ser um grande aliado para mitigar e evitar que as pessoas passem principalmente para a motocicleta porque aí nós vamos sair de um problema e vamos agravar outro então eu diria que é fundamental pensar a bicicleta como um aliado nessa questão especificamente aqui em Fortaleza tal como como cidades que fizeram algum tipo de apoio a gente também está dando um apoio específico aqui eu não vou entrar em detalhes porque o tempo não dá para o setor para os operadores eu tenho que pontuar que as empresas aqui em Fortaleza são muito eficientes eu reconheço que os operadores são muito eficientes muito profissionais aqui mesmo assim isso não vai se sustentar no futuro e seria seria muito ingênuo achar que uma cidade como Fortaleza como Goiânia como todas as outras aí com tantas necessidades o cobertor é muito curto vai ter um conforto orçamentário para bancar um subsídio então isso passa pelo governo federal isso passa por um arranjo nacional isso tem que ser feito na verdade é como eu disse a crise só faz dar um tapa na cara da gente de um problema que já vinha mais tempo e isso na minha concepção pessoal é claro a gente pode minimizar pode mitigar eu posso pegar recursos da plataforma do Uber das plataformas digitais por exemplo investir no transporte eu posso aqui em Fortaleza a gente está fazendo isso não com transporte público mas com mobilidade ativa tudo que é de bicicleta eu uso recursos das plataformas mas eu acho que de fato o que vai resolver é de fato a gente usar uma lógica tributária que é taxar quem cria o problema e premiar quem ajuda a solucionar o problema ora se eu tenho um cara que pega o ônibus e que ali ele está ajudando a coletividade ele é um carro a menos ele polui menos o risco dele se acidentar é menor ele cria in externalidades positivas e eu tenho por outro lado alguém que pega o seu carro nada contra pega a sua moto nada contra mas ele é um mais a engarrafar ele é um mais a criar poluição ele é um mais a se acidentar ele está gerando um custo em externalidade negativa então ele tem que pagar por esse custo que ele gera a forma disso é taxar na bomba de gasolina tentar criar um assílio municipal alguma coisa algum mecanismo como esse que passa por um arranjo federal todos nós acho que sabemos disso talvez a questão agora é criar um grande pacto mesmo entre as cidades entre os estados e sensibilizar o governo federal para isso eu não me refiro aqui a nenhum tipo de partido ideologia não mas eu acho que essa é uma pauta que vem de há muito tempo recentemente a gente conversou muito com a secretaria de mobilidade urbana do governo federal para fazer um piloto aqui de ônibus elétricos estava bem avançado mas aí houve uma mudança houve uma segunda mudança e a coisa não andou mas eu acredito que só tem uma forma da gente financiar e resolver essa questão pós pandemia da equação de financiamento para dar um transporte de qualidade com nível de conforto adequado que é um arranjo de tributar transporte individual motorizado gerar um grande fundo para ajudar a subsidiar as empresas com métricas que elas têm que cumprir para realmente prestar um serviço de qualidade para o usuário Muito obrigada do tempo a gente pode a gente compilar todas as respostas consultar vocês e dar uma resposta para as pessoas no momento posterior com as respostas que eles estão vindo aqui algumas o trabalho já endereçou mas as outras acho que a gente não vai ter tempo e tem um debate bem legal aqui nas perguntas e respostas Ok Bom Cristina só respondendo até dois questionamentos que foram colocados aqui no nosso nosso debate pelos participantes pela internet O Cleito perguntou quem de vocês utiliza o transporte coletivo Eu utilizo o transporte coletivo aqui em Goiânia sempre utilizei o transporte coletivo Quando eu morei em São Paulo também utilizava o transporte coletivo desde ônibus trens metrô sempre utilizei Então eu sou um usuário quanto mais do transporte coletivo e pretendo continuar utilizando E teve outra pergunta o Caio perguntou a empresa Metrobus ela manteve a operação por qual razão? A Metrobus ela continua operando normalmente porque o governo estadual está fazendo todo o aporte financeiro para garantir que a empresa Metrobus opere com 100% da frota e sem prejuízo algum para os usuários apesar de que mesmo com a frota toda ela não consegue operar somente com passageiros sentados para carregar toda a demanda que já tem mas isso já é outro assunto mas a CMTC especificamente desde o ano passado ela trabalha forte junto aos governos aos entes federativos municipal e estadual os municipais da região metropolitana e também estadual porque nós entendemos que não existe outro mecanismo para que a melhoria da qualidade do transporte coletivo seja alcançada somente com receita extra-tarifária somente com receita extra-tarifária nós vamos conseguir fornecer e prestar o melhor serviço em 2015 o transporte coletivo já foi elevado a categoria de que ele é essencial está lá no artigo 6 da constituição por que que a educação tem um fundo a saúde tem um fundo todos os serviços essenciais as garantias do cidadão tem um fundo e por que que o transporte coletivo foi elevado a categoria de essencial para a população no entanto até hoje nós não temos nenhuma discussão para que seja criado o fundo do transporte coletivo um fundo nacional do transporte coletivo nós temos que largar de ser hipócrita e deixar que o transporte coletivo seja considerado um 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 mecanismo de mercado mercado que vai regular o transporte coletivo não o transporte coletivo é um serviço público e como um serviço público ele tem que ser tratado como público não adianta a gente está conversando e lá os nossos congressistas colocaram lá em 2015 transporte essencial mas continua falando o transporte coletivo depende das leis de mercado agora nessa pandemia nós temos aí um jogo realmente um jogo de empurra todas as tratativas que foram feitas pela frente na sala dos prefeitos e por todos lá para que o transporte coletivo fosse visto pelo menos é com nem vou falar nem com bons olhos pelo menos que ele fosse visto pelos congressistas para que o setor fosse socorrido nessa dessa pandemia para que não deixasse o transporte coletivo simplesmente desaparecer no país um mínimo de ajuda isso não foi não foi viabilizado nós tínhamos a discussão com os senadores lá na para que uma parcela daqueles 60 bilhões de reais fossem destinadas ao transporte coletivo isso aí ficou pelo caminho não teve nem a mínima discussão de como vai ser feito isso mas aqui Goiânia voltando a falar de Goiânia hoje Goiânia nós entendemos que o transporte coletivo do futuro ele vai ter que ter uma outra modelagem diferente da modelagem atual que nós temos hoje na região metropolitana eu não posso ter praticamente 83% das minhas linhas passando por terminais de integração até porque quando passo por um terminal de integração isso teoricamente afugenta ainda mais o meu usuário do transporte coletivo então nós temos que estudar uma nova modelagem nós temos que estudar realmente que o governo estadual os governos municipais eles assumam as gratuidades que hoje tem no sistema que o usuário pagante custeia essas gratuidades quer seja de idosos quer seja de pessoas com deficiência física então essas essas gratuidades elas tem que ser custeadas pelos entes federativos aqui o governo estadual o município tem que custear essa gratuidade não tem a menor dúvida hoje os nossos terminais de integração também estão o custo desses terminais de manutenção de gestão eles também estão embutidos no valor da tarifa que o usuário paga o órgão gestor é CMTC hoje quem paga todos os custos da CMTC são usuários do transporte coletivo até o doutor Torielo falou é um absurdo como é que o usuário pode pagar pelo órgão gestor pela gestão do sistema a gestão pública então são vários mecanismos que nós temos que fazer para mudar essa mentalidade de quem realmente decide porque nós hoje como secretários muitas vezes nós não temos as ideias mas nós não temos o poder da caneta de fazer essa mudança as propostas nós estamos fazendo desde o ano passado desde o ano passado nós estamos trabalhando muito mais nesse aspecto de mudar essa mentalidade em relação a receita dessa tarifária o ano passado nós tivemos uma proposta ao governo estadual de criar não de criar uma taxa mas de elevar o valor da taxa de licenciamento de veículos então nós fizemos a proposta que aumentava 68 reais numa taxa de licenciamento de veículos esse acréscimo já teria possibilitado já passar por toda essa pandemia agora essa crise sem problema algum em relação a receita nós estaríamos garantindo a receita do transporte coletivo e poderíamos até pensar em desonerar e oferecer um serviço com maior qualidade mas isso acabou passando isso não foi viabilizado este ano agora a nossa proposta seria realmente de criar uma taxa de mobilidade onde cada veículo da região metropolitana pagaria uma tarifa mensal do transporte coletivo a nossa tarifa que hoje é 4 reais e 30 centavos então essa tarifa cada veículo da região metropolitana já nos permitiria uma arrecadação de mais de 140 milhões de reais ano e esses 140 milhões de reais ano seria utilizado para a melhoria do transporte coletivo e dar mais dignidade ao usuário hoje nós temos a certeza que se nós não tivermos uma receita essa tarifária para a oferta realmente um serviço público com maior qualidade um serviço que não remunere a empresa concessionária exclusivamente pelo número de passageiros transportados eu defendo aqui ainda sou não tem uma definição mas como São Paulo faz uma uma remuneração híbrida através de passageiros transportados e também de quilometragem rodada então nós temos que fazer todo esse rearranjo no transporte coletivo de Goiânia e também do Brasil para dar mais qualidade e mais dignidade do serviço para o usuário realmente do transporte coletivo hoje nós vimos hoje no Brasil o que que foi o que que foram quem foi socorrido no Brasil os bancos foram socorridos logo na primeira semana da pandemia o governo federal sinalizou para socorrer os bancos já quer seja com um aporte financeiro elevado para garantir os empréstimos que ele poderia fazer ou até a compra dos títulos pôs da dívida nós discutamos isso o setor aéreo já foi socorrido já e o transporte coletivo não foi isso indica o que que quem realmente é visto no Brasil são as pessoas que dependem que são os proprietários grandes proprietários de bancos e quem utiliza o transporte aéreo quem é que utiliza o transporte aéreo teoricamente são as pessoas de maior poder aquisitivo dentro do país já o usuário do transporte coletivo ele é visto com o que? ele é visto como a escória da sociedade que me desculpe o termo aos usuários mas infelizmente ele é visto hoje como uma pessoa alijada da sociedade ele não merece ter o melhor ele não merece usufruir do bom e do melhor então isso aqui a gente percebe até infelizmente dos nossos congressistas porque se os nossos congressistas até hoje não entenderam que a CID está lá que a CID poderia ter sido alterada desde 2015 para garantir esse fundo eu não entendo eu fico sem entender como as pessoas elegem os congressistas que não pensam no povo não pensam na maioria não pensam no país não pensam no futuro do país isso nós temos agora certeza muito mais ainda nessa pandemia porque nós temos quem que quer trabalhar para o povo e quem quer fazer só o jogo de cena e atender sempre os interesses dos maiores esse é um grande problema que nós temos hoje agora essa parte política nós não vamos mudar mas essa parte de criação de receita de Santa Infária eu acho que com o nosso com todos nós damos a mão mesmo porque o Rodrigo ele está conduzindo muito bem o fórum do secretário de mobilidade eu acho que nós temos que tentar mudar a cabeça mudar o pensamento dos nossos prefeitos dos nossos governadores pessoalmente assim nós vamos conseguir dar um transporte de melhor qualidade e tratar o transporte coletivo como um serviço público na completa acepção da palavra Muito obrigada querente pelas ideias e tudo mais gostaria de fazer uma pergunta para os quatro palestrantes mas por favor sintam-se super à vontade de dizer que não é possível se vocês poderiam ficar um pouquinho mais para pelo menos a gente conseguir fazer uma pergunta da plateia mas se vocês têm outros compromissos na sequência também a gente pode para o nosso intervalo e passar para a próxima mesa mas se vocês tiverem disponibilidade daí o Guilhermo ele já fez um compilado de perguntas ele vai fazer alguma pergunta que veio da plateia daí para a gente Obrigada Bom pessoal então durante as apresentações de vocês a gente recebeu várias perguntas da plateia e olhando um pouco enfim olhando elas um tópico que apareceu bastante foi o transporte coletivo sob demanda e aqui na mesa a gente tem tanto Goiânia quanto Fortaleza que é onde isso já está em vigor aqui no Brasil então a pergunta para todos mas especialmente Fortaleza e Goiânia é o cenário da pandemia ele alavanca a necessidade de uma mudança na forma da concessão do transporte coletivo onde o transporte sob demanda ganha uma maior importância Guilherme só essa pergunta em relação ao transporte coletivo por demanda Goiânia infelizmente nós não entendemos a razão mas o transporte por demanda ele caiu muito mais a demanda dele do que o transporte convencional do serviço convencional então esse serviço complementar por demanda ele caiu hoje o transporte convencional ele caiu 85 hoje já está por volta a queda já está entre 65 e 68% e o transporte por demanda tinha caído 90% ainda está por volta de 75% a queda então nós não entendemos ainda a razão dessa de não ter voltado ainda o transporte por demanda com pelo menos um patamar acima do que o transporte convencional então nós não entendemos ainda nós estamos até fazendo uma pesquisa para saber onde esse pessoal cadastrado que já estava utilizando o transporte por demanda uma maior uma demanda até contínua do sistema de repente depois da pandemia esse pessoal sumiu esse usuário também sumiu do transporte por demanda não sei Fortaleza se permanece como antes da pandemia ou pelo menos o transporte convencional Guilherme eu queria colocar um pouquinho sobre o transporte sob demanda num primeiro momento nós não temos uma previsão de entrar aqui no Rio não mas o que eu acredito que tecnicamente a gente possa aproveitar a oportunidade pós pandemia são as discussões do uso da tecnologia e aí tanto através do transporte sob demanda então como que a gente pode utilizar ele nas linhas alimentadoras em linhas que eu tenho pouca demanda à noite de madrugada final de semana então eu acho que é uma mudança sim de paradigma que a gente vai ter que criar revendo nossos modelos de concessão aquilo que a gente tem que ficar rodando 24 horas por dia atendendo com uma oferta mínima e não não é oferta mínima a gente está vendo agora na pandemia que não é oferta mínima é demanda a demanda é que manda então se eu tenho demanda eu tenho oferta se eu não tenho demanda eu não tenho oferta e a gente não tem essa flexibilidade até então então a gente viu hoje uma resolução da própria NTT que flexibiliza todas as linhas enfim por quê? porque não tem demanda então eu acho que o transporte sob demanda como o nome diz eu acho que ele vem forte muito em cima disso mas talvez de um modelo diferente do que a gente está vendo talvez não concorrencial ou do mesmo jeito ocupando a cidade inteira mas naqueles pontos em que efetivamente ele possa ser substituto ao transporte convencional e aí eu acredito muito na tecnologia e aí não só em relação ao transporte sob demanda mas em questão de lotação você tem aplicativos que mostram a quantidade de pessoas que tem um ônibus o tempo real são coisas que a gente vem conversando e que o Brasil vem muito lentamente passando que eu acho que agora vai ter que passar como um trator ou se não aquele pouco passageiro que a gente já tinha e que a gente já está fazendo a projeção aí de 60% 80% daqui a pouco a gente não tem nem 10% de volta por uma talvez uma deficiência claro que tem toda uma circunstância pós pandemia mas a gente tem um papel um dever de casa que a gente possa fazer e aí é o que eu acredito nesse momento aqui em Fortaleza tal como Goiânia a queda foi muito grande no transporte sob demanda nós vimos de um projeto piloto em Fortaleza muito bem avaliado e muito bem sucedido nos primeiros meses numa crescente de uso muito grande e de fato ele caiu completamente caiu ao passo de que hoje ele está rodando aqui e o operador garante as empresas operadoras garantem ele está funcionando na prática como uma plataforma porque ele garante que só vai uma pessoa na viagem para tentar trazer o passageiro de volta porque ele não quer viajar com outras pessoas pelo menos aí está acontecendo no transporte sob demanda eu tenho uma opinião eu acho que são coisas absolutamente complementares eu acho que um transporte troncal de massa ele vai continuar existindo ele tem que existir ele tem que ter previsão de horário ele serve a um propósito muito bom o transporte sob demanda para linhas complementares para linhas alimentadoras para determinados nichos ele é muito bom também aqui em Fortaleza a nossa expectativa e os primeiros primeiros dados mostravam que na verdade o transporte sob demanda estava pegando passageiro estava competindo não era com o transporte público convencional somente não era muito mais com as plataformas com o transporte individual principalmente com o transporte individual são coisas complementares agora eu acho que eu usei bastante aqui o transporte sob demanda eu usei o transporte e quando você usa um e outro de certa forma você tem que ser honesto dizer há um choque porque o transporte sob demanda tal como ele foi pensado em Goiânia eu acho que é o mesmo caso aqui em Fortaleza ele veio com um atributo de conforto que nós não conseguimos dar ainda no transporte público convencional as pessoas entram se encantam entendeu tem um wi-fi muito bom o ar-condicionado é muito bom enfim tem todo um atributo de conforto eu acho que se a gente conseguir pegar um pouco desses atributos concordando com a colega do Rio e jogar para o transporte convencional mas mantendo os dois eu acho que tem um enorme futuro para nichos específicos para segmentos específicos nesse caso pós pandemia realmente a queda está muito grande eu não saberia dizer por que mas creio que seja realmente medo das pessoas de andarem naquele momento com outros passageiros numa van que é menor e tal deve ser por isso mas acho que tem grande futuro Obrigada pessoal Rodrigo não sei se você quer fazer algum comentário também em relação ao transporte sob demanda porque se não a gente está passando o tempo aí a gente vai dar o encerramento da nossa primeira mesa mas antes queria ver se você quer A gente também está estudando esse assunto aqui em Porto Alegre e a gente tentou ver se conseguia fazer um lançamento de uma plataforma experimental para poder aproveitar o período do isolamento mas acabou que não conseguimos avançar nesse sentido e realmente como o Saboia falou acho que eles não vão ser concorrentes um tirar passageiro do outro ali eu acho que são complementares talvez seja a nossa alternativa para tirar o passageiro das plataformas de aplicativos senão fora isso a gente vai continuar perdendo perdendo passageiro basicamente agora me surpreendeu muito a informação da queda de demanda do sob demanda que na Europa não foi assim na Europa o sob demanda teve um incremento de uso nesse período pelo menos algumas empresas que eu conversei foram essa informação que eu recebi ótimo muito obrigado pessoal pela disponibilidade de vocês agradecer muito Kennedy Richelle Rodrigo e Saboia por estarem aqui nessa nossa primeira mesa do dia do Qualionius as ideias e tudo mais muito rico a gente poderia ficar aqui a tarde inteira só dentro dessa discussão mas eu acho que esse nosso último tópico já é um gancho muito bom para a nossa próxima mesa eu queria agradecer muito vocês aos participantes que estão aí a gente está com mais de 350 pessoas conectadas nos ouvindo o tempo inteiro com várias perguntas a gente vai consolidar essas perguntas também como eu comentei antes a gente vai voltar para vocês para ter algumas respostas para poder retornar para o pessoal que enviou as perguntas a gente não conseguiu abordar eu gostaria de agradecer muito vocês também convidar a todo mundo que entre depois a gente vai ter matérias no site do WR Brasil para acompanharem com um pouco do resumo da nossa conversa então fiquem atentos que em breve a gente vai ter lá e quem quiser assinar a nossa newsletter depois no final do mês esse com certeza vai ser um dos tópicos abordados para vocês terem acesso ao conteúdo do que a gente falou aqui em mais resumo também poder compartilhar faço a palavra de volta para o Guilherme para dar as nossas instruções de intervalo e da próxima mesa muito obrigado pessoal perfeito obrigado Cristina obrigado a todos os painelistas e a todos os ouvintes bem rádio o Guilherme está cortando para todo mundo ou só para mim? está cortando alô? melhorou agora? cortou tudo não? pessoal? pessoal? foi, agora escutei voltou vai lá tá perfeito é bom então muito obrigado Cristina obrigado a todos os painelistas e aos nossos ouvintes embora não seja exatamente rádio a gente encerra aqui então o nosso primeiro bloco do webinar como reconstruir um transporte coletivo melhor e nós voltamos em 15 minutos para a apresentação o novo transporte público de São José dos Campos que será feita pelo secretário de mobilidade urbana de São José dos Campos Paulo Guimarães e pelo professor da FGV Ciro Biderman então até breve a gente vai ter essa barrinha aqui embaixo e ela vai contabilizar o tempo de intervalo então até mais Olá a todos e a todas retomando aqui o nosso webinar infelizmente tivemos alguns problemas técnicos entre a peça entre o computador e a cadeira e a barrinha não funcionou mas a gente já vai dar início novamente ao webinar então voltamos agora com o webinar como reconstruir um transporte coletivo melhor o encontro é uma atividade do grupo de benchmarking Qualiônibus coordenado pelo WR Brasil que reúne cidades e empresas operadoras de ônibus bem como parceiros estratégicos para avançar na melhoria do transporte coletivo com foco no cliente então iniciaremos agora com a apresentação o novo transporte público de São José dos Campos convido agora então o secretário de mobilidade urbana de São José dos Campos Paulo Guimarães e o professor da FGV Ciro Biedermann a apresentarem sobre o novo modelo de concessão que está sendo idealizado para a cidade Paulo Guimarães é engenheiro civil pós-graduado em engenharia de custos especialista em gestão e normatização de trânsito e mobilidade urbana possui mais de 20 anos de experiência no setor público e em projetos relacionados a mobilidade urbana e segurança no trânsito atuando na gestão de equipes operacionais e de alto desempenho servidor de carreira da prefeitura de São José dos Campos já atuou como diretor técnico do Observatório Nacional de Segurança Viária e atualmente exerce a função de secretário municipal de mobilidade urbana e membro da Câmara Temática de Educação e Saúde para o Trânsito do Conselho Nacional de Trânsito é vice-presidente do Fórum Nacional de Secretários de Mobilidade Urbana Ciro Biedermann é professor do mestrado e doutorado em Administração Pública e governo da Fundação Getúlio Vargas e pesquisador coordenador do Centro de Estudos de Política e Economia do Setor Público CPSP-FGV pós-doutor em Economia Urbana pelo MIT em 2007 e doutor em Economia pela FGV em 2001 seu interesse de estudo inclui Economia Regional e Urbana focado em políticas públicas no nível subnacional com ênfase em transportes e uso do solo foi diretor de inovação da São Paulo Negócios 2016 e chefe de gabinete da SP Trans 2013 a 2015 ambos da Prefeitura de São Paulo conforme nós comentamos também no bloco anterior as perguntas da plateia elas podem ser realizadas ao longo de todo o painel através do chat de perguntas e respostas o WRI agrupará as perguntas para serem feitas ao fim da apresentação dos painelistas e eventualmente perguntas que não puderem ser respondidas ao longo do webinar vão ser compiladas e respondidas posteriormente passo então a palavra ao secretário de mobilidade urbana de São José dos Campos Paulo Guimarães por favor Paulo tudo ok tudo certo obrigado Guilhermo boa tarde a todos eu queria começar fazendo alguns agradecimentos a construção desse novo modelo novo sistema de transporte público ele passa por uma união de equipes um trabalho de várias pessoas então queria aproveitar a oportunidade tem bastante gente assistindo da parte da prefeitura nas pessoas do Marcelo e do Dr. Ronaldo agradecer eles estão responsáveis pela parte jurídica e administrativa desse novo edital a Débora a nossa arquiteta Débora é responsável por toda a gestão mais completa e a vinculação do novo sistema de transporte para as questões urbanísticas da cidade e o Rodolfo que é o nosso responsável pelo planejamento de transporte público e está responsável pela parte operacional dar uma boa tarde para o professor Ciro que na pessoa dele é agradecer toda a equipe da FGV a gente tem aí mais ou menos mais de 20 pessoas da FGV trabalhando em cima desse projeto e na sua pessoa Guilherme agradecer a WRI a WRI teve uma participação importante também na construção desse novo modelo tanto pelo pariônibus que a gente acabou aderindo e a construção dos indicadores e tal foi legal essa experiência da gente trocar a experiência com a Leônibus tanto com os eventos reuniões e troca de experiências que a WRI proporciona especificamente vou falar de uma que foi muito importante para a gente tanto para a gente quanto para a equipe da FGV participar daquele evento relacionado ao transporte sob demanda que foi na cidade do México que serviu para duas coisas da gente solidificar o nosso entendimento com relação ao transporte sob demanda e também conhecer o sistema de transporte da cidade do México que a gente trouxe várias inspirações desse novo sistema do transporte da cidade do México para o nosso sistema aqui é um exemplo o nosso sistema o novo sistema a gente está propondo que ele opere sem catracas só com os validadores então isso é uma coisa algo bem diferente aqui em termos de Brasil que a gente está trazendo um dos exemplos que a gente está trazendo com relação ao México eu vou pedindo para você ir passando essa apresentação é o que a gente está usando para as audiências públicas que a gente está realizando então tem algumas partes que eu vou passar meio rápido aqui é só um histórico do processo que a gente começou a construção desse novo edital lá em 2018 pode ir passando essas próximas telas essa aqui eu acho que é importante quando a gente olhou e se viu a gente tinha uma necessidade na verdade que é o encerramento dos contratos de concessão que acontecem hoje a gente tem três lotes operando para quem não conhece São José São José é uma cidade de mais ou menos 750 mil habitantes a gente tem aqui uma frota de 390 veículos operando em três lotes diferentes três lotes divididos em três lotes e por conta e por conta do encerramento desses contratos a gente tinha uma necessidade de criar um novo edital de fazer uma nova licitação e a gente tinha duas opções era um desafio muito grande então acho que talvez o maior desafio dessa administração é fazer essa licitação do transporte público ainda mais agora com o tempo de pandemia esse desafio ele foi multiplicado sei lá por quantas vezes e a gente também tinha esse desafio mas também tinha uma grande oportunidade de toda essa mudança e tudo isso que está acontecendo na mobilidade de uma forma geral então a gente tinha duas opções ou a gente replicava o edital passado com algumas melhorias ou a gente tentava dar um giro de 360 no conceito do sistema de transporte do sistema de mobilidade da cidade e a gente optou por essa segunda opção por essa segunda alternativa porque São José tem no seu DNA a questão da tecnologia a questão da inovação e a gente não poderia por um sistema que é tão relevante para a cidade deixar isso de lado ou seja fazer mais do mesmo não era a nossa ideia e para isso a gente foi buscar um parceiro fora a gente tinha aí toda a parte de participação popular e o relacionamento que a gente tem com a população no dia a dia mas a gente sempre precisa para um trabalho dessa magnitude um apoio técnico externo e a gente optou por trazer a Fundação Getúlio Vargas por conta de sua atuação até na pessoa do próprio Ciro a gente tem feito uma dobradinha legal entre a FGV e São José então a atuação do professor Ciro na área de transporte público mas também o reconhecimento que a FGV tem em administração pública e economia afinal tudo o que a gente espera de um bom sistema lá na ponta ele precisa ser economicamente equilibrado então a gente fez todo um processo de tratativa pública com reuniões públicas para entender da população que a população queria e a FGV nos ajudando a traduzir isso em termos técnicos em termos legais em termos de edital pode passar para a próxima por favor deu algum problema aqui mas já passa então aqui tem uma sequência de telas na verdade são as reuniões que foram feitas já para apresentação do edital aqui é só o detalhe que a gente está chamando a atenção porque a gente está em época de pandemia então a gente teve que limitar a participação das pessoas com relação às questões presenciais por outro lado fazer a transmissão online nas redes sociais e trazer a população para participar via rede social nos trouxe uma abrangência muito grande então aquilo que na primeira fase a gente ficou limitado a 700 pessoas participando de forma presencial nessa segunda fase a gente chegou a ter 10 mil 20 mil 30 mil pessoas alcançadas nas reuniões por meio das redes sociais então acho que é um diferencial que a gente está trazendo já no próprio relacionamento da população pode passar essas essas telas essas aí são as relações essa aqui isso a gente teve uma participação já inspirada num modelo anterior de reuniões públicas até em parceria com a WRI que a gente fez lá no passado o que a gente fez nessa fase de diagnóstico a gente fez oficinas públicas a gente colocou a população para trabalhar entender melhor o sistema atual e aí a partir disso que as pessoas identificassem os problemas e pontos positivos negativos desse sistema atual e o que ela espera para o sistema futuro e o resultado dessas oficinas então aí tem toda uma metodologia de hoje café que foi utilizado pode passar para a próxima e aí o resultado das oficinas só volta um pouquinho no anterior o resultado dessas oficinas é uma coisa meio óbvia que as pessoas esperam mais conforto mais frequência e menor tarifa são os três itens que surgiram dessa relação com a população isso é meio óbvio para a gente que trabalha com isso para a gente que é técnico mas agora a gente tem uma chancela da população apesar de a gente saber que a gente teve esse input da própria população e aí com isso buscando esses três itens principais a gente vem para o modelo de contrato que está sendo adotado então primeiro ponto a gente tinha a gente tem 389 ônibus circulando na cidade 390 ônibus e temos de acordo com o índice INDSAT que é um instituto independente que faz a avaliação dos serviços públicos nas dez maiores cidades do estado de São Paulo São José já figura há bastante tempo como a melhor entre as dez maiores cidades do estado de São Paulo como aquela que tem o melhor transporte público na avaliação das pessoas então isso também era um desafio a gente resolver mudar todo um sistema que é bem avaliado pela população mas estamos encarando esse desafio acho que o modelo de contrato adotado responde muito a essa demanda a esse desejo da população então como é que a gente tentou organizar esse contrato nesses itens principais que eu separei aqui primeiro no canto esquerdo aqui a gente percebe eu separei operação tecnologia financeira então qual que é a primeira inovação que esse contrato traz nos contratos atuais toda a parte operacional a parte financeira e a parte de tecnologia elas são de responsabilidade dos operadores então quando foi feita a concessão lá atrás 12 anos atrás a gente concedeu a operação a gestão da conta arrecadação e do bilhete único que na época nem existia ainda e toda a parte de tecnologia principalmente os AVL a localização dos ônibus e a parte de bilhetagem tudo isso é responsabilidade das empresas operadoras então essa é a primeira inovação a gente está tirando fora da responsabilidade das operadoras as questões relacionadas à tecnologia e financeiro a gente tem aqui uma receita antecipada de 10 a 15 milhões por mês com relação a pessoas que abastecem o cartão o bilhete único e tal e a gente entendeu que instituições que atuam na área financeira por exemplo uma fintech da vida tem uma condição melhor de gerir essa conta arrecadação inclusive produzir resultados financeiros dessa gestão para que a gente possa retroalimentar o sistema e de certa forma fazer um subsídio interno utilizando recursos do próprio sistema ou seja aquele dinheiro que fica parado a gente tem a ideia de fazê-lo render e retornar isso para o próprio sistema e uma outra ideia que a gente teve a hora que a gente separou isso é que como você vai ter uma empresa operando e você vai ter uma outra empresa remunerando você vai ter essa separação entre essas empresas uma ajuda a fiscalizar a outra então a gente tem além das auditagens externas as auditagens internas externas a gente tem também as empresas se auditando porque uma depende da outra para ter o seu resultado no final do mês então essa foi uma inovação que a gente trouxe e a outra passando agora pelos tópicos principais a gente está fazendo uma concorrência pública internacional então como a gente está trazendo um grau de inovação que isso pode assustar um pouco os operadores tradicionais a gente está abrindo a possibilidade de operadores internacionais ou seja tentar atrair empresas internacionais para isso para que a gente consiga ampliar a concorrência mitigar um pouco a possibilidade de dar vazio nesse edital a gente tem uma preocupação com relação a isso pelo próprio grau de inovação do edital e pelo próprio momento que a gente está vivendo de pandemia então isso era importante a gente ampliar ao máximo a competitividade nesse processo o prazo de concessão a gente está adotando um prazo de 10 anos e o prazo de 10 anos foi o prazo que a gente encontrou que é ideal para que a gente possa enfim dar uma sustentabilidade econômica para a concessão mas não ficar amarrado tempo demais nesses modelos de contrato que a gente está adotando e isso passa também pela questão da frota os veículos maiores eles têm uma vida útil estabelecida no edital de 10 anos e os veículos menores de 5 anos então isso dentro do fluxo de caixa da concessão ele fica melhor acomodado do que por exemplo adotar uma concessão de 12 anos que é o que a gente tem hoje com o tempo de vida útil dos veículos de 10 anos ia ficar uma coisa um pouco descompassada então os estudos que foram produzidos pela FGV em termos econômicos apontaram para que 10 anos é o período ideal para aquilo que a gente está propondo enquanto sistema uma outra novidade a gente tem o critério de seleção por menor outorga ou por menor tarifa não vai ter outorga o sistema atual ele foi licitado por maior outorga então a gente tem por exemplo no lote o último lote que foi licitado foi uma outorga de 15 milhões de reais ou seja aquele valor que o operador pagou para poder ganhar o lote a gente está eliminando isso é o nosso objetivo é entregar mais para a população mais conforto mais frequente com menor tarifa e isso passa pelo investimento inicial que acaba abarcando a questão da outorga então a gente está mudando esse modelo de seleção para menor tarifa então a gente conseguiu estabelecer uma tarifa técnica de equilíbrio do sistema que é menor do que a tarifa adotada hoje um pouco menor mas é o patamar máximo que a gente está partindo da licitação ou seja para a nova licitação com tudo isso que o sistema está entregando de benefício para a população a gente parte de uma tarifa menor do que a tarifa praticada hoje isso responde àquela demanda aquela solicitação aquele desejo da população com relação ao que ela espera do novo sistema a gente também fez uma reorganização dos lotes então hoje eu tenho três lotes operando e eu tenho muita competição principalmente nos principais corredores entre as três empresas a gente acaba tendo sobreposições de linhas isso é ruim para o sistema e a eliminação de um lote elimina uma série de custos fixos que a gente entendeu também como a necessária você tem menos uma diretoria menos um RH uma contabilidade enfim uma garagem a menos isso também ajuda a trazer o investimento do capex do sistema para baixo e desonerar tarifa pagamento eletrônico a gente vai adotar o pagamento 100% eletrônico eliminando de uma vez por todas o pagamento espécie no sistema e por último a gente está trazendo um alto grau de flexibilidade para esse contrato o que a gente entendeu lá atrás é que a gente tem uma variação muito grande às vezes das projeções que a gente acompanhou de todas as licitações que foram feitas de transporte as projeções acabam as projeções principalmente de demanda acabam sendo afetadas ao longo do tempo esse é um item que a gente está procurando resolver agora na flexibilidade desse contrato e as próprias tecnologias a própria modificação do conceito de mobilidade ao longo do tempo a mobilidade tem se modificado de forma muito rápida por exemplo a gente há dois, três anos atrás não tinha Uber de 99 funcionando aqui na Cidrade e hoje o faturamento dos aplicativos de transporte individual eles são equivalentes ao faturamento do sistema de transporte coletivo então isso acaba demandando alterações no sistema que a gente fica amarrado se a gente tiver um contrato muito rígido então esses são os itens principais a gente está conseguindo trazer a frota de 389 para 545 veículos é lógico que você tem toda uma readaptação do perfil de frota com veículos menores uma reorganização da operação mas a gente está conseguindo trazer esse ganho com veículos mais modernos mais confortáveis menos poluentes trazendo aí todo um benefício de conforto para os usuários e sempre com aquele foco na manutenção da tarifa pode passar essas partes a gente tem hoje a nossa frota essencialmente com veículos convencionais então a gente faz essa separação dos perfis de frota pode ir passando Guilherme e a gente consegue com a readequação da frota e a readequação da operação tronco alimentando algumas regiões que tinham essa característica um aumento de 46% na oferta de transporte público isso é consequência tanto da frota quanto do novo modelo operacional pode passar aqui é só chamando a atenção porque a gente também está retirando dos operadores alguns investimentos como o transporte rápido de massa está construindo um corredor de transporte rápido de massa que vai ser operado por 12 veículos 100% elétricos a gente está chamando de VLP veículo leve sobre pneus então isso foi retirado do investimento do operador e a prefeitura está fazendo esse investimento da ordem de 85 milhões de reais entre o corredor e compra de veículos para poder entregar isso para a concessão pode passar aqui o comparativo das tarifas então a gente parte de 5 e 4 proposto para a nova licitação 4 e 98 mas é o patamar máximo que a gente vai ter aí em função da tarifa pode passar aqui volta só um pouquinho na anterior a gente está adotando aqui indicadores de sistema isso aqui também é uma grande diferencial uma grande inovação digital aqueles indicadores são relacionados à qualidade eles essencialmente me geram penalidades são multas ou administrativas ou de trânsito com relação à atuação do operador e os indicadores relacionados a desempenho eles vão gerar descontos ou bônus bônus e ônus entre os operadores com relação ao atingimento de meta então aquele operador que atingir todas as suas metas e tiver um ganho de desempenho com relação ao outro ele vai ser bonificado isso eu estou falando em dinheiro mesmo com aquele dinheiro que vai ser descontado do operador que não atingiu os índices de desempenho então a gente consegue garantir a qualidade criando essa competitividade sadia entre os operadores e aí tirando de um e passando para o outro conforme o seu desempenho na qualidade da prestação de serviço pode passar aqui a gente adotou só para quem conhece mais a cidade a gente está modificando bastante principalmente nas bacias locais e nas áreas de integração a gente está modificando bastante o sistema de operações pode passar a gente está criando várias linhas com várias hoje só as linhas comuns a cidade é tronco alimentado o resto é tudo com relação a uma outra grande inovação que a gente está trazendo para o sistema a gente está adotando um modelo de ônibus pode passar um modelo de ônibus sob demanda com duas com dois sistemas com duas modalidades diferentes primeiro a tarifa integrada então a gente vai adotar para determinadas linhas um certo grau de flexibilidade tanto de itinerário quanto de número de partidas a gente está dando essa flexibilidade para o sistema isso com base em um sistema sob demanda mas essas linhas elas vão funcionar de forma integrada então o que é isso? o cidadão vai continuar utilizando o bilhete único tarifa integrada por duas horas em todo o sistema pagando uma única passagem para rodar em todo o sistema o que a gente vai ter é ganho de desempenho mudando otimizando itinerário otimizando partida nessas linhas determinadas mas também estamos trazendo o conceito de tarifa variável então esse é um sistema que ele vai rodar em paralelo ele é um sistema totalmente flexível que vai ser responsabilidade do operador que vai ser a licitação ele vai ter a sua opção de oferecer esse serviço para a população e é a nossa aposta por uma competição direta com o transporte individual então nessa modalidade o operador vai operar com vans ou micro-ônibus e vai poder fazer o transporte sob demanda com tarifa variável o porta-a-porta flexível totalmente flexível em termos de rota de partida ou seja é exatamente o transporte por aplicativo no sistema individual só que na modalidade coletiva o que a gente quer com isso é gerar essa competitividade e trazer para o sistema e a gente conversando com a FGV a gente tem algumas projeções de que isso é possível oferecer qualidade a mesma qualidade do transporte individual por aplicativo mas com uma tarifa potencialmente mais barata à medida que eu tenho isso compartilhado entre várias pessoas e não só em três pessoas no máximo em três pessoas como nos veículos de transporte individual aí alguns conceitos aplicados e aí pode passar e aqui pode passar aqui é todo um novo sistema de como a gente estava operando as linhas aqui são detalhes mais técnicos e aqui é a minha deixa para o professor Ciro a gente separou como eu disse no começo a operação então até aqui a gente veio com o edital de operação a gente tem uma audiência pública marcada daqui a dez dias para a apresentação final desse edital de operações o edital do operacional e depois já caminhamos para a publicação e abertura da concorrência pública para esse edital operacional em paralelo a gente está construindo o edital de tecnologia que é composto por esse sistema que vão complementar o sistema operacional e aí a minha deixa para o professor Ciro fazer a explicação com relação a esse sistema e agradecer e mandar um abraço para o Ciro que logo mais vai estar mais próximo da gente perfeito obrigado Paulo então professor Ciro imagino que já consegue ver a tela certo? já consigo obrigado Gui desculpe aí eu não ter mandado a apresentação estou em cima e obrigado pelo convite na figura do Guilherme então eu vou dar sequência sem perder a oportunidade de também agradecer ao Paulo essa parceria Fundação Getúlio Vargas São José dos Campos eu acredito muito nela e realmente é uma oportunidade única de experimentar que a gente está atento pode passar Gui para o próximo isso então aqui eu fiz a historinha posso passar bem rápido que é de fato uma oportunidade única São José porque estava acabando uma concessão eles estavam com programação bem antes do fim da concessão para se preparar para a nova algo raro infelizmente na vida real enfim e um prefeito uma prefeitura assim de fato comprometida com inovação então porque precisaria de um compromisso pesado para correr assim os riscos de sair do status quo e a gente tinha uma prefeitura disposta aí na na figura do Paulo que está aqui e do próprio prefeito Felício a correr esses riscos porque não queriam mais do mesmo como o Paulo disse bom volta um pouquinho só é só uma algo importante é dois pontinhos importantes desse slide é o transporte público em São José ele é de boa qualidade quando você pega os índices de percepção são altos ele não é mal avaliado as velocidades para quem estava acostumado com as velocidades de São Paulo talvez seja chocante ver as velocidades que a gente consegue lá mas acho que em geral poucas cidades têm as velocidades que eles têm lá no transporte público velocidade comercial estou falando mas a proporção de uso do transporte público não é baixa comparado com o padrão norte-americano mas para padrão brasileiro não é alta não ela é abaixo de muito lugar então é quase um puzzle isso aí que se entende um pouco porque São José é rico relativamente de novo enfim então é um problema era um puzzle que eles queriam resolver a gente tem a promessa tecnológica e a gente começou esse acordo com eles e a gente recebeu algo que é muito chave para a gente trabalhar no que eu vou apresentar agora que são as plataformas como fechou a apresentação do Paulo que foi um suporte da Toyota Mobility Foundation para fazer isso que não tinha sido esse detalhe das plataformas numa PMI separada enfim a gente pode falar mais sobre isso depois no Q&A não seria possível se não tivesse também mais essa parceira bom a gente quando a gente começou a gente fez um pequeno benchmark de buzz on demand ônibus sob demanda que foi um dos primeiros produtos que a gente entregou uma das primeiras ideias que a gente partiu disso o que a gente nota é o seguinte tá muitas cidades proporcionalmente poucas mas já tem os exemplos já começam a dar volume para um benchmark mas a gente desconhece um exemplo em que ele esteja realmente integrado na rede de transportes públicos tem alguma coisa em Singapura alguma coisa na Austrália mas isso é os modelos que a gente tem é para parar trânsito enfim agora tem alguma coisa aqui em algumas cidades Boston em particular onde eu estou atualmente tem um sistema para o ônibus escolar enfim mas é essencialmente o que a gente chama de para-trânsito e está crescendo esse uso no centro da cidade com tarifa dinâmica essencialmente para a motivação e acabaram competindo também com os modos individuais evidentemente é competir com os aplicativos então isso é algo relevante que as pessoas às vezes menosprezam a competição do transporte público com os aplicativos e menosprezam baseado num dado meio equivocado de que olha eles estão tirando um dois por cento da demanda que é verdade em alguns casos em vários casos brasileiros não nos Estados Unidos por exemplo eles estão tirando muito mais mas eles estão tirando as viagens mais lucrativas e qual é o problema disso o ônibus se alicerça num subsídio cruzado que permite que as pessoas que moram mais longe paguem muito menos do que as que moram mais perto que pode ter algumas distorções por trás disso porém tem um grande benefício de fazer subsídio cruzado de quem tem mais recurso subsidiar quem tem menos recurso e isso é fundamental para para o fator distributivo do transporte público então aqui acho que a grande a grande novidade dos ônibus sob demanda é isso a gente não vai fazer isso o que vai nos manter espaço para subsídios cruzados ou seja os sistemas centrais vão acabar subsidiando o sistema periférico que vai ser esse sim iniciando como sob demanda na periferia algo raro e acho que isso é um ponto muito importante das plataformas que eu queria enfatizar que o Paulo já levantou podemos começar então eu já falei isso aqui a segunda novidade o Paulo já falou não vou insistir a gente separa a tecnologia a contratação da tecnologia da contratação da operação e eu vou me concentrar nas plataformas é o que eu estou a chamada da minha da minha fala aqui é um sistema de plataformas isso é algo diferente em geral você tem as plataformas não chegam a formar um sistema assim como o ônibus sob demanda em nenhum exemplo brasileiro não obstante a admiração que eu tenha pela coragem de Fortaleza e Goiânia de implementarem isso pioneiramente eles não entregam o sistema e aqui também quando você tem novas plataformas entrando elas nunca estão dentro do sistema então a proposta que eu chamaria de um sistema de plataformas e ele tem dois elementos tem plataformas que já existem que a gente quer repensar eu vou explicar o que a gente quer repensar já já e vamos e queremos introduzir novas plataformas que ainda digamos não existem de fato bom as cinco plataformas que eu dividi algumas vocês vão ver que obviamente tem alguma sobreposição não necessariamente eu vou ter cinco contratos distintos posso ter mas posso também não ter mas então tem um pouco de fins didáticos essa divisão das cinco plataformas então a primeira é a caixa de compensação alguns chamam isso de conta sistema porque é a conta que administra o sistema de ônibus essa já existe qualquer cidade que tem smart card que tem o bilhete único que é o nome de São José e de alguns outros lugares ele precisa ter uma caixa de compensação as pessoas são descontadas do seu cartão isso precisa passar por uma compensação para você saber quanto que vai para cada empresa quanto que fica com a caixa de compensação e assim por diante então isso já existe a grande novidade aqui é que a caixa de compensação primeiro vai ser operada não pelo operador que é o caso da grandissíssima maioria dos sistemas brasileiros com exceção talvez única de São Paulo quase sempre é um consórcio de empresas é assim hoje em dia em São José e passa a ser operado por um operador externo então você você evita conflitos de interesse quando é o próprio operador funcionando é a brincadeira clássica do lobo cuidando dos cordeiros mas e também você só que quando é o setor público por conta do excesso de regras que existem para o setor público operar sem entrar na discussão se elas devem ou não existir o que acaba acontecendo na prática é que você não tem agilidade que um sistema inovador teria que então essa é uma novidade e uma outra novidade é que estruturalmente essa caixa de compensação ela precisa permitir que todos qualquer meio de pagamento que queira entrar entra então ela homologa o sistema que está se propondo a entrar e o sistema tem como entrar ou seja você amanhã eu inventei um novo sistema em que eu consigo piscar o olho para o validador e ele sabe de qual conta descontar o valor da tarifa eu posso fazer isso então é desde que eu entregue os dados suficientes a Clearinghouse tecnicamente tem que criar uma API para suportar qualquer meio de pagamento que forneça essas garantias financeiras suficientes e seja homologado então acho que isso é muito relevante para você permitir uma concorrência entre meios de pagamento e para permitir avanços muito rápidos um meio de pagamento novo que apareça pode se integrar ao sistema muito rapidamente todas as cidades têm maior ou menor grau algum sistema de gerenciamento digital dos ônibus aproveitando-se dos dados isso é muito é lento ainda mas em alguns casos mas tem cidades mais avançadas cidades menos avançadas obviamente ninguém vai deixar de fazer o planejamento e a operação do sistema se aproveitando dos novos recursos que existem esse volume impressionante de dados associado a capacidade de processamento bideira inteligência artificial e assim por diante a grande diferença aqui talvez é que os dados vão estar abertos em diferentes escalas e a gente vai exigir que todos esses desenvolvimentos sejam todos abertos ou seja você não fica na mão de uma empresa que está propondo isso aqui e que também a gente vai em paralelo criar um laboratório inspirado no que aconteceu na SP Trans e que outros também seguiram em que você as inovações também ocorrem de maneira participativa de maneira com cocriação com concurso de projetos e assim por diante para o gerenciamento do ônibus então a gente quer incorporar isso explicitamente nessa plataforma dentro do sistema não acessórios que depois você vai pensando mas a gente vai integrar isso totalmente dentro da plataforma esse modelo de avançar nas diversas ferramentas de gerenciamento do ônibus o terceiro plataforma é um sistema de comunicação de relacionamento eu gostaria de falar mais com o cidadão onde que está a diferença quer dizer já tem um monte de gente fazendo isso transit move enfim as cidades também tem as suas algumas delas uma delas tem as suas a gente quer não manter a da cidade mas sobretudo a gente está perdendo uma oportunidade quem já me ouviu falar antes eu falo que é muito impressionante como a gente está perdendo a oportunidade de surfar o transporte público a gente transporte público aliás a sociedade em geral tem muito mais as inovações tem muito mais benefícios privados do que as sociais porque a gente está perdendo oportunidades aí e uma delas que trouxeram os aplicativos não só em transporte em várias áreas é a avaliação a avaliação do usuário é uma ferramenta poderosa que os aplicativos usam muito bem então eles acabam eliminando no caso dos aplicativos de transporte por exemplo eliminam os maus motoristas a partir desse sistema então a gente isso que a gente quer de qual plataforma quiser entrar e da plataforma que vai ser digamos oficial a gente vai ter um sistema de avaliação que nos permita de fato monitorar a qualidade do serviço em contrapartida a gente quer ter a maior abertura de dados possível que o cidadão tenha informação em tempo real e com a maior precisão possível do que está acontecendo no sistema então isso eles já estão fazendo razoavelmente os aplicativos com essa interação a gente acredita que eles podem fazer melhor mas também em contrapartida a gente vai ter uma ferramenta de avaliação do próprio usuário uma ferramenta de interação diária em tempo real com os usuários aí vem as duas plataformas mais inovadoras como eu já falei o ônibus sob demanda ele não não é uma plataforma integrada no sistema em quase todos os locais que a gente conseguir encontrar essa então seria uma novidade então a gente vai ter capacidade de fato ele está dentro do sistema isso e na periferia vamos ver como que a gente consegue administrar isso vou falar um pouco mais sobre essa que ela é uma novidade bastante considerável comparada com as outras três que já existem e finalmente chegar em algum momento na mobilidade como serviço que ou seja eu permito que qualquer plataforma de transporte entre no sistema eu já falo um pouco mais sobre essas duas pode passar Guilherme perfeito Ciro só fazendo uma rápida intervenção a gente já atingiu 35 minutos de apresentação então para possibilitar perguntas da plateia que a gente está recebendo algumas se a gente conseguir só amarrar esses slides que restam um pouco mais rápido obrigado Ciro imagina com certeza é importante receber as perguntas bom então a gente começa com um sistema em que a maioria das rotas das linhas são fixas mas uma das grandes dificuldades que a gente está lidando tendo call center tendo outras formas de trazer as pessoas que não seja apenas o sistema tradicional por aplicativo para não perder as pessoas que não estão digitais e não desejam ficar ou não podem ficar e assim por diante podemos seguir para ir bem rápido e aproveitar as perguntas então a gente tem uma tipologia no edital que a gente tem o modelo totalmente convencional ele tem rotas fixas e paradas fixas o que a gente pode fazer? a gente pode ter rotas fixas mas flexibilizar as paradas a gente pode ter rotas flexíveis mas fixar algumas paradas onde você tem certeza que o ânus vai ter que passar finalmente o modelo totalmente de rotas flexíveis e paradas flexíveis então essa tipologia é muito importante porque para dizer que sob demanda até no limite de rotas fixas e paradas fixas você pode ter algum elemento sob demanda em que você já prevê algum indivíduo entrando no sistema e assim por diante podemos passar a gente vai ter espaço sob demanda no centro nada contra isso ele precisa é super importante conseguir competir com os aplicativos super importante tirar um indivíduo de um carro e juntar ele com mais 10 mas aí é um outro é algo que é muito diferente do que o que a gente está fazendo que a gente garante a mesma tarifa para todos podemos passar bom aqui só vou parar um pouquinho e já terminando a gente pode também guardar para as perguntas o sonho de um sistema de mobilidade como serviço que é você pode escolher sempre o modo mais eficiente em cada parte da viagem e você pode criar isso que é a grande pesquisa que a gente está fazendo aí com a cooperação com a cidade o apoio da Toyota para fazer essas pesquisas e conseguir chegar em saber qual sistema ótimo de incentivos e subsídios dentro do sistema que ele já existe subsídios cruzados dentro do sistema só de trânsito mas só de transporte público se eu consigo generalizar isso para todos qual que é o sonho do mobilidade como serviço eu vou conseguir sempre deixar porque dentro de um próprio sistema você tem alguma parte do sistema gera no caso de transporte não é em qualquer setor alguma parte do sistema gera o que a gente chama de externalidades negativas gera congestionamento gera poluição tira espaço das pessoas e assim por diante alguns geram externalidades positivas não geram congestionamento não geram poluição e assim por diante então como que eu consigo fazer com que as pessoas se movam para o sistema que é o melhor para a sociedade se a gente não mexe no sistema de preços esse é o meu argumento sempre foi assim isso que eu tinha em mente quando a gente criou a regulação dos aplicativos em São Paulo se você não mexe nesse sistema de preços as pessoas vão fazer o que é melhor para elas infelizmente esse é o mundo capitalista com honrosas exceções claro mas as exceções não resolvem a regra então conseguir fazer um sistema em que você dê os incentivos corretos dentro do próprio sistema quer dizer porque que economistas sobretudo os ortodoxos não gostam de subsídios cruzados porque você acaba gerando uma eventualmente um excesso de demanda porque está sendo subsidiado a gente a sessão anterior já mostrou que esse sistema sem subsídios não sobreviverá e ele tem que ser federal isso já não precisamos discutir mais acho que tem algum consenso da sessão anterior mas o independente disso quer dizer como que internamente eu faço quem está usando um modo que prejudica um monte de gente e supositamente favorece ele pagar por quem está usando um modo que prejudica todo mundo incluindo o meio fio o meio fio hoje em dia é considerado aí com pouquíssima super pouco usado intensamente para lidar com esse novo sistema tem só o estacionamento em algumas áreas da cidade que é cobrado sem nenhum dinamismo então como que eu junto tudo isso e consigo criar um sistema que dá os incentivos e os desincentivos corretos para a sociedade é isso que é o lado o sonho da mobilidade como serviço inclusive hoje em dia que a demanda despencou para todo quanto é canto como também se falou na sessão anterior por conta do covid a gente não sabe como vai recuperar não sabe se vai recuperar não sabe não temos como saber isso ao certo se eu se eu estivesse só contratando serviço certamente não é uma panacea é porque tem aí um estoque de capital que você vai ter que lidar isso não vai ser solucionado mas se eu tivesse só como contratar serviço eu conseguiria minimizar muito essas perdas que estão ocorrendo e de quebra eu tenho um sistema generalizado de informação sobre o transporte potencialmente se eu consigo fazer o sonho da mobilidade como serviço de verdade então encerrando aqui com o meu último slide eu acho que essa é a nossa ambição criar um sistema cada vez mais flexível em que já não importa tanto qual modal você vai usar a gente vai sempre conseguir direcionar o máximo possível para os modais bons para a sociedade e desresistir aos ruins para a sociedade com esse sistema integrado de alta flexibilidade esse é o sonho do juiz lá de anterior ou a ambição do final quanto tempo vai demorar a gente não tem a menor ideia porque comportamento é das coisas mais difíceis de mudar é das coisas mais difíceis de prever então obrigado e abrimos para as questões Perfeito Ciro muito obrigado pela apresentação obrigado também Paulo agora indo para as perguntas da plateia um tópico que foi recorrente dentro das perguntas se refere na questão do modelo de remuneração do operador ali algumas pessoas notaram que existe um aumento de frota existe um aumento de frequência se propõe uma tarifa menor então como se conseguiu isso e como a demanda e o risco da demanda está endereçado dentro do modelo de concessão que está sendo proposto vou me arriscar a começar aqui a resposta porque o economista é o Ciro mas como eu falei rapidamente a gente está tirando do contrato vários custos que hoje são do operador que está tocando por exemplo todo o sistema de bilhetagem o contrato de tecnologia o sistema tecnológico tudo isso está sendo retirado do contrato outra coisa que a gente está modificando hoje a nossa tarifa é uma tarifa única e a gente não tem diferenciação de tarifa com relação aos lotes então tem uma tarifa de equilíbrio cada lote tem os seus custos e aí a gente acaba tendo uma remuneração de equilíbrio então tem alguns que estão saindo fica um pouco melhor tem uma situação um resultado melhor outro um resultado um pouco pior quando a gente separa e faz isso o tarifa de remuneração independente a gente melhora e deixa mais próximo de uma realidade a gente consegue ir trabalhando entre os lotes isso nos dá uma situação mais adequada do ponto de vista de ajuste de tarifa e um outro elemento é retirar os investimentos a gente teve alguma coisa se não me engano da ordem de 30 milhões de investimento em outorgas do contrato atual está sendo eliminado e a questão do material rodante dos veículos a gente tirou do operador também esse investimento dos veículos elétricos então nosso investimento inicial aqui do município a gente está investindo 35 milhões de reais já estão compradas os veículos já estão sendo produzidos então a gente retirou custo fixo por exemplo fazendo a redução dos lotes menos garagem mas também retirou bastante capex da concessão então com isso a gente consegue no fluxo de caixa ter uma redução com relação a tarifa e o risco aí eu acho que o Ciro pode dar uma explicação porque a gente também está adotando um sistema bem legal de gestão desses riscos com reajustes anuais automáticos então acaba aquela encrenca que a gente tem todo ano daquela brigaiada a empresa pede o reajuste a gente dá de um lado dá do outro aquela coisa toda isso é automático agora não depende de ninguém o próprio contrato dispara o reajuste anual mas a gente criou a figura das revisões contratuais então a gente tem as revisões ordinárias que já são revisões que no tempo do contrato já estão previstas no primeiro ano depois de 12 meses do 12º mês de concessão a gente tem uma revisão ordinária depois a gente tem isso a cada 3 anos depois mais uma no último ano e a gente tem as extraordinárias aí eu vou pedir para o Ciro explicar um pouquinho tanto como é que a gente faz essa revisão ordinária quanto o que dispara uma revisão extraordinária eu pensei que eu ia conseguir me livrar dessa mas o Paulo me devolveu então a mágica para uma redução da tarifa a máxima a gente espera que ainda reduza mais quando houver concorrência entre os operadores é porque a gente está trocando um sistema que só tem ônibus convencionais praticamente para um sistema que tem ônibus menores que custam menos além de todas as retiradas de custos que as operadoras têm hoje em dia a gente também deu uma racionalizada no sistema então ele vai conseguir operar com ônibus que hoje em dia ficam como no jargão de transportes batendo lata a gente consegue também essa racionalização do sistema também acabar reduzindo o custo então seria o que eu adicionaria ao comentário do Paulo esse é o isso tem muito a ver com várias coisas que eu estava falando a melhor maneira de você levar quatro pessoas do ponto A para o ponto B é um automóvel então motorizadamente claro vai ser qualquer outro meio motor que use motor a combustão será pior andar a pé e de bicicleta não tem competição é o melhor meio para a sociedade sempre então isso que seria a promessa do mobilidade como serviço em relação a divisão de risco o risco de demanda a grosso modo é do operador só que a gente não pode não seria o operador não pode ter um risco desse porte sem ter ferramentas para lidar com ele isso que eu diria das revisões tanto ordinárias quanto extraordinárias então que ferramenta eu estou dando eu estou dando para ele a ferramenta de poder mexer na frequência por exemplo então eu estou começa a cair a demanda no local então eu tenho uma pressão sobre ele até um determinado limite que ele tem que dar um jeito deve ser porque o serviço está ruim se está caindo a demanda ou tem serviços melhores mas pode ser também que aconteceu essa área começou a ser esvaziada por algum motivo tem coisas urbanas que fogem do controle do operador por exemplo e pode ser que também enquanto você não tiver um sistema perfeito de subsídios e incentivos cruzados como eu comentei na minha apresentação é possível que as pessoas vão ficando mais ricas e continuam saindo transporte público então são coisas que de novo fogem um pouco do controle do operador então você tem uma margem para que ele possa mexer na frequência para se ajustar isso é o grosso do que a gente imagina nas reduções a gente pôs um gatilho disparando se a demanda cai muito esse gatilho entra em ação e começa a gente tem que parar para entender o que está acontecendo em princípio você sempre poderia lidar apenas ajustando a frota qual é o problema porque como a gente não tem uma mobilidade como serviço ideal hipotética caiu a demanda tá bom oferece menos serviço não é assim porque as pessoas fazem investimento de capital inicial nesse caso não é pequeno 150 anos praticamente é algo razoável mundialmente então e aí quer dizer ele começa num caso como o de agora em que caiu a demanda generalizadamente no mundo eles vão fazer o que com esses veículos então ainda não tem não existe essa flexibilidade e nem existe no mercado quem ofereça um serviço com essa flexibilidade a preços módicos então você tem que dar espaço para as empresas você joga o risco de demanda dela no sentido de que ela tem que se esforçar para trazer garantir que não perder seus usuários não gosta de chamar de cliente mas ao mesmo tempo você tem que dar uma ferramenta em que ela possa parar entender isso aí e ter a possibilidade de diminuir frequência com o cuidado de ela não diminuir frequência apenas para aumentar os seus lucros então acho que é isso que eu adicionaria Perfeito Ciro obrigado bom então talvez para a gente concluir o nosso painel e só lembrando a todos que estão participando aqui com a gente que depois a gente vai compilar essas perguntas e responder cada uma delas que foi enviadas aqui no nosso chat vou juntar duas perguntas que a gente tem dois tópicos porque não tem como juntar essa pergunta a primeira é nesse novo modelo de concessão está se prevendo mecanismos para se incentivar ônibus mais limpos e a segunda pergunta é como garantir a paridade entre os atuais operadores e eventuais novos entrantes vou dar um pouco da minha visão com relação aos veículos mais limpos a gente está optando enquanto prefeitura fazer o investimento gerar esse incentivo dessa alteração de matriz energética a gente começou fazendo isso lá atrás por exemplo toda a prota da guarda civil municipal ela é 100% elétrica foi uma ação de governo para incentivo a mudança da matriz e a aquisição agora dos próprios veículos leves ou pneus super articulados 100% elétricos também é um incentivo o que a gente optou por fazer a gente discutiu bastante com relação ao desempenho energético de emissões e o que a gente optou por fazer é incluir a política de mobilidade dentro da política de emissões do município e não necessariamente gerar metas dentro do próprio contrato o que a gente acabou avaliando de outros contratos que a gente teve acesso é que acabaram colocando-se metas que não foram atingidas e depois você fica com o pepino na mão porque lá atrás na elaboração digital a gente coloca uma meta que depois ela é difícil de ser atingida e o operador não atinge eu também fico naquela situação de penalizar ou não então a gente está trabalhando com as metas da mobilidade no programa de redução de emissões do município e nas revisões a gente tem as revisões ordinárias e aí conforme a evolução das tecnologias a gente discutiu muito com relação a biocombustível por exemplo tem um outro modelo de biocombustível que segundo as promessas em meados de 2022 já vai estar disponível e que é um biocombustível que não depende de um motor específico ou seja os Euro 6 por exemplo conseguem rodar com esse biocombustível sem nenhuma modificação então isso gera um ganho energético um ganho de emissões para o sistema sem necessariamente ter um grande investimento e aí passou também um pouco pela discussão com relação a tarifa então acho que aqui é uma coisa que eu gostaria de pontuar e aí passou também um pouco pela discussão com relação a tarifa então acho que aqui é um todo mundo congelado para mim Ciro estou ouvindo estou ouvindo oi oi tu vai tinha que ficar todo mundo congelado bom acho que isso em relação ao ônibus limpo a gente tem eu tenho uma visão que o Paulo compartilha razoavelmente de que a gente não sabe que foi o que ele começou a dizer a gente não sabe para onde vai essa tecnologia ainda não está claro quem disser que está claro é mentira porque a gente não sabe o que vai acontecer com outros combustíveis biocombustíveis mas também hidrogênio enfim a gente não hoje em dia não dá para saber o futuro da tecnologia de energia limpa então e eu sempre digo o pessoal os defensores do elétrico ficam bravos comigo mas se você for mover um ônibus elétrico com a termoelétrica adio teu ganho é bem discutir ela é mais eficiente do que um é verdade que a termoelétrica é mais eficiente do que os motores de ônibus mas esse ganho considerando a perda de onde você vai colocar essa bateria depois eu acho ela pelo menos discutível não sei se um híbrido não é melhor então as soluções sem mudar sem mexer no motor a combustão não devem ser ignoradas em outras palavras então vamos ver para onde vai essa tecnologia em vez de cravar numa tecnologia que muita gente está fazendo a elétrica hoje em dia está sobrando oferta de energia por conta da redução brutal no consumo dela mas no Brasil em atividade normal a gente qualquer gasto adicional de energia elétrica depende de termoelétrico então esse seria o que eu adicionaria qual era mesmo o segundo tópico agora esquecido como garantir a paridade entre novos entrantes e os atuais operadores é uma a gente está deixando o mais transparente possível tudo então isso é uma das medidas a gente está abrindo os dados que a gente conseguiu estamos abrindo os modelos de fluxo de caixa assim por diante os ônibus são todos novos obrigatoriamente por conta da pandemia provavelmente a gente vai deixar um prazo para entrar com os ônibus novos para permitir uma adaptação conforme a demanda para não impor um prejuízo para eles mas começa com tudo novo que tem algumas alguns problemas por um lado mas por outro você faz você garante que você nivela o jogo então acho que essas são medidas que eu acredito que fazem ser uma competição bastante saudável entre incumbentes e entrantes perfeito Paulo algum ponto adicionar nessa parte da paridade entre novos entrantes e os atuais operadores ou já cobriu antes acho que é isso mesmo naturalmente você tem o operador que está aqui há 12 anos operando ele tem um conhecimento de cidade então talvez nesse ponto a gente não consiga atuar para poder deixar isso equiparado ele tem um novo operador que entra ele acaba absorvendo mão de obra desse operador que está saindo eu acho que são esses pontos que acabam tendo um pouquinho de vantagem para quem está mas que a gente enquanto poder público também não consegue fazer uma gestão em cima disso eu não posso proibir também o operador atual de participar da licitação mas eu acho que a gente tem garantido com toda a transparência inclusive cada passo que está sendo dado com relação a esse digital ele é divulgado os estudos são todos públicos as conversas são todas públicas então acho que a gente está dando o máximo de transparência possível e acho que por si só a gente consegue com essa transparência nivelar ao máximo a competitividade entre todos ótimo então muito obrigado Ciro muito obrigado Paulo pelas enfim pelas respostas e pela apresentação nos encaminhamos para o fechamento do nosso webinar então alguns últimos recados as apresentações que foram aqui realizadas elas serão compartilhadas posteriormente com todos por e-mail e frisando novamente que eventuais perguntas que não foram respondidas ao longo do webinar vão ser endereçadas na sequência com cada um dos painelistas e compartilhadas também com todos convidamos também todos a responderem a pesquisa de satisfação que aparecerá como uma pop-up assim que vocês saírem do webinar e gostaria de em nome do WR Brasil agradecer a participação de todas e de todos no nosso encontro de hoje muito obrigado e boa tarde de hoje